Pra trás e continuar agindo assim, não toca, não toca, não toca mais em mim, não toca, não toca, não toca mais em mim. Campanha da Polícia Civil do Maranhão, de combate à violência contra a mulher. Acompanhe a programação da Rádio Timbira, aqui você tem o melhor do jornalismo e entretenimento. Na programação matinal, começa bem cedo às 5 horas, com o programa Voz do Campo, apresentação a Dilson Souza. Em seguida, às 6 da manhã, as primeiras notícias, com o Bom Dia 1290, apresentação Ives Solima. Logo em seguida, às 7, as primeiras notícias do esporte, com o programa de primeira, apresentação Gil Porto. Nas sequências, às 8 horas, é a vez de muita informação, entrevistas e opinião no programa Comando da Manhã. A apresentação de Gilberto Lima. Às 11 horas, tem o programa Com Saúde, com a Amanda Couto e a S.U.M.A.C. E pra fechar a sua manhã, você fica bem atualizado com muita informação no Jornal Central. Aqui, a programação é 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. Tibira M, a primeira do Maranhão. Fique atento aos sinais. Muito do que se tem dito por aí sobre a varíola dos macacos é pura fantasia. A varíola, apesar de ser chamada dos macacos, não é transmitida pelos macacos. O termo inglês da doença monkeypox se deve à identificação do vírus pela primeira vez em um macaco. Isso aconteceu há mais de 60 anos. A principal via de transmissão é a pele humana. Cuidar e prevenir. Uma campanha da Rádio Câmara. Todas as religiões são uma só religião. O amor é a ponte entre você e tudo o que existe. Cultive a paz. Uma campanha TV UFMA. Apoio Rádio Timbira. Você conhece a EGMA? Em uma localização privilegiada, a Escola de Governo do Maranhão está situada no Centro Histórico de São Luís, na Rua da Estrela, número 540. Vem que a gente te mostra tudo. Aqui na EGMA, o servidor, tanto estadual quanto municipal, pode se inscrever em cursos totalmente gratuitos, oferecidos pela escola, com professores e material didático qualificado. Enquanto no mercado um curso de secretariado executivo custa em torno de R$ 100 a R$ 400, na EGMA este mesmo curso tem o custo zero. A EGMA desenvolve a formação regular com cursos diversos, além da certificação em gestão pública, trilhas de aprendizagem, paternidade responsável e as formações setoriais. A escola também desenvolve o campo da pós-pesquisa e publicação, com a pós-graduação em gestão pública e em breve o mestrado. A nossa escola apresa pela democratização da formação continuada dos servidores, chegando a eles de diversas formas. Além da nossa sede no centro, temos a EGMA virtual, que oferta nossos cursos por videoconferência. Também temos o EGMA nos municípios, que em cerca de um ano já alcançou mais de 50 cidades do Maranhão, qualificando servidores estaduais e municipais. Também temos o EGMA nos órgãos, que leva a qualificação diretamente ao servidor das secretarias, órgãos e entidades da administração pública estadual. Além do leque de atividades formativas, a EGMA conta com uma ampla estrutura, com sete salas de aula, dois laboratórios de informática, dois auditórios, biblioteca, além de uma área de vivência para todos. A EGMA pensa em todos, oferecendo toda a estrutura com acessibilidade, rampas e elevador. Ninguém fica de fora. O servidor e servidora também pode contar com a escola e reservar o nosso espaço EGMA cultural, para eventos, contratemização, atividades culturais, entre outros. Nesta terça, a bola rola solta para a terceira rodada do Campeonato Maranhense, Maranhão e Pinheiro, às sete da noite, direto do estádio Liozinho Santos, na ação Roberto Ramos, comentários Edivan Fonseca, reportagens Jauper Pereira, plantão esportivo Noel Soares, terceira rodada do Campeonato Maranhense, nesta terça, às sete da noite, direto do estádio Liozinho Santos. Mais uma transmissão da 1290, Timira M, a primeira do Maranhão. O show vai começar com mais emoção, mais alegria, mais futebol na Timira. Começa agora, mais uma jornada emocionante. No gramado a bola vai rolar, o melhor do esporte está no ar. A Rádio Timira da ponta-fé inicial. Para mais uma Jornada Esportiva, e você, torcedor, fica ligado na Rádio Timira, a equipe fanática por esporte. Jornada Esportiva Timira. Campeonato Maranhense. Maranhão. O torcida brasileira, aquele abraço. O Timira entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil, na sequência do Campeonato Maranhense 2023. É a bola rolando. E a Timira em mais um show de futebol para você. Microfone Timira vai acompanhar as emoções do segundo turno. Bola rolando. Maranhão e Pinheiro. É o Paca em campo contra o Mac. Mac e Paca. E o futebol, o Timira entra em campo a partir de agora. Torcedor ouvinte do Brasil para acompanhar a terceira rodada do Campeonato Maranhense. E o microfone Timira vai trazer a emoção desse jogo para você, aqui direto do estádio municipal, Neluzinho dos Santos, numa noite agradável em São Luís do Maranhão, terça-feira. Bota pra Torá! Para hoje, ninguém segura o nosso timaço, numa terça-feira, de tempo bom, em São Luís do Maranhão. Estaremos acompanhando o Maranhão e Pinheiro, é o jogo que você vai conferir. Com todos os detalhes, informações e a maior transmissão aqui, no futebol campeão. Do jeito que a galera gosta. O Bode, que vem de duas vitórias seguidas e é líder do Grupo B, com seis pontos. Quer sacramentar, quer confirmar a sua classificação hoje, diante da equipe do Pinheiro Atlético Clube. O Pinheiro Atlético Clube, que perdeu na última partida para a equipe do Cordino, venceu o moto. E perdeu para o Cordino em Pinheiro. Está na vice-liderança do seu grupo, no Campeonato Maranhense, em seu segundo turno. E precisa da vitória, ou pelo menos um empate, para não se complicar. Se quiser, se classificar na sequência do Campeonato Maranhense, que é a fase semifinal. É o Búfalo! É o Búfalo! É o Búfalo da Baixada, e nesse duelo contra o Bode, será que é que vai sair aí? Do lado o Búfalo, do outro o Bode. É duelo de duas grandes equipes do futebol maranhense em campo daqui a pouco. Olha o Búfalo aí! Olha o Búfalo aí chegando aí, galera! Olha o Bode! Olha o Bode pintando também! É isso aí! É berrando! O Búfalo e o Bode, Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro e Maranhão Atlético! Esse é o jogo! Porque as manhas não entram, não! É a instrução de um profissional! É jogo para quem tem coração forte! Quem não tiver a manha, não adianta nem entrar sem a instrução do profissional! Bota pra Torá! E nós estamos chegando para fazer o futebol alegre e diferente do jeito que a galera gosta, botando pra Torá daqui a pouco pra você! É o futebol do jeito que a galera gosta aqui nas ondas do Rádio pela Timbira, depois do Contraponto! Agora é a vez do futebol pra você! Estamos com a nossa jornada esportiva! A partir de agora, dezoito horas e dezesseis minutos! Dezoito e dezesseis! Portanto, seja bem-vindo! Muito bem-vindo a mais uma grande jornada esportiva! E façam! Façam suas apostas! Você que vai cravar no Maranhão! Você que vai cravar a aposta no Pinheiro! Então, façam as suas apostas! E sejam muito bem-vindos em mais uma jornada esportiva! E você pode participar conosco através do Zap Zap 992326290! Você, de outro estado da federação, DDD 98992326290! Valendo a sua participação a partir de agora! A sua mensagem de voz! Trinta segundinhos! E a sua mensagem de texto também pra gente! É só mandar a galera ir participar aqui da nossa programação! Estamos ao vivo também! No canal da Rádio Timbira! No YouTube, TV Timbira! Procure no YouTube, TV Timbira! Que automaticamente você vai ver o brasão, o escudo do Maranhão de um lado, o escudo do Pinheiro do outro! Aí você já passa a participar do chat ao vivo! Inscreva no canal, deixe seu joinha, o seu like! Deixe seu like e seu joinha pra gente! Muito obrigado! Timbira, como sempre, contando com o apoio de milhares e milhares de ouvintes espalhados em todo o Brasil! E em todo o mundo! Através da Rede Mundial! Canal Conectado! Vinte e quatro horas pra você na Rede Mundial! Vamos juntos! Vamos pra cima, Maranhão! Vamos pra cima, Pinheiro! E esse é o jogo que vai fazer a festa da torcida! Vivendo com você esse momento especial! Do futebol maranhense, aqui estamos! Para Maranhão e Pinheiro! A ração nossa, vibração sua! Sou Roberto Ramos, prazer renovado estar ao seu lado! Com comentários intermediários de Edivan Fonseca, o comentarista Bola de Ouro! Nas reportagens de Jauber Pereira! O repórter que não tem fronteira! Ele vai pegar um puxão de orelha! E no plantão esportivo, ele... Noel Suárez, trazendo todos os detalhes e informações! É ele que está no plantão, daqui a pouco vai dar o seu boa noite! Na central mais técnica do Rádio do Brasil, Luiz Barreto já passou o bastão para o Cleobert Costa, que foi rápido, pegou o bastão do Luiz Barreto! Já está na central técnica, comandando os botões eletrônicos da nave 1290! Fazendo o que ele gosta, do jeito que a galera gosta! O seu Cleobert Costa! A nossa equipe dos transmissores com Raimundo Marques, Cristian Nielsen e Zé Raimundo! Onde pulsa, onde bate forte o coração da nossa emissora! Lá no Papódromo está o nosso parque de transmissores! O comando técnico, a coordenação é dele, Antônio Carlos, aqui no Estádio Municipal Neusíduo Santos, trabalhos confiados ao Eliton Silva, a Mariano das Neves, com esse som claro e forte para todo o Brasil! E você, a partir de agora, vem comigo, torcedor! Acompanhando o melhor do jornalismo, ex-portivo, nas ondas do rádio, cumprimentando os nossos coordenadores de jornalismo, Ribamá Prazeres, coordenação de mídias e redes digitais, Leno Edroaldo, coordenação esportivo de Heraldo Moreira, coordenação de produção do companheiro Zema Ribeiro, coordenação de programação de O Porto! Essa é a nossa equipe, que tem na direção geral, o jornalista Robson Paz, secretário de, secretário de Estado de Comunicação, ao grande secretário de Estado de Comunicação para você aqui, dentro da nossa programação, Sebastião Madeira! É isso aí, a nossa equipe levando para você as principais informações e mais uma jornada esportiva, com a qualidade de 1.290, para levantar o astral do torcedor atraticano, que vai se manifestando aí nas redes, vai participando, com a grande campanha, o Máquio, grande campeão do primeiro turno, e fazendo e repetindo uma ótima atuação, no segundo turno do campeonato maranense também, e hoje, prestes a conquistar a sua classificação! De vez, teremos a última rodada, no dia 25 de fevereiro, um sábado, com jogos simultâneos, para conhecermos, então, os classificados, na semifinal do segundo turno, no campeonato maranense, o Tibau, o Tibira, vem comigo, galera! Você vai acompanhar também aqui o boletim do jornalismo, com a nossa equipe, muito importante você, torcedor, esse jogo para a equipe atraticana, muito importante esse jogo para a equipe do PAC, em busca de uma vitória em pleno estádio municipal Neuzino Santos, mas vai ter pela frente aí o Maranhão, é um time entusiasmado, um time que vem de duas vitórias seguidas, e que quer sacramentar logo a sua classificação, para a fase semifinal, e em busca do título de forma direta, a equipe atraticana, o estádio municipal Neuzino Santos, com o gramado sendo molhado nesse momento, o gramado sendo molhado nesse momento, no exato momento que a equipe do Maranhão já está no trabalho de aquecimento. E nós vamos, então, a partir de agora, conhecermos as informações chegando para você, em cima do lance, em cima do lance, a informação para você, aqui nas ondas do rádio, você segue acompanhando a melhor transmissão esportiva, e o time do Mar, que entra em campo daqui a pouco, quem sabe, para celebrar a sua terceira vitória, mas vai encarar a equipe do Pinheiro Atlético Clube, o time valente, que vai para frente, representando a Baixada Maranhense, e agora, vem aí o destaque da equipe do PAC, destaque do Maranhão Atlético, daqui a pouco tem a opinião no microfone esportivo da Timira, emoção do futebol do Brasil para você. Agora, chegando, a primeira manchete, o primeiro destaque, por conta do Maranhão Atlético, é o mandante do jogo aqui no municipal. Vamos acompanhar o destaque do time atleticano. E para conferir as coisas do quadricolor maranhense, é ele! Boa noite e boa jornada, Jalbert! Boa noite, Roberto! Boa noite a você, boa noite a toda a equipe 1290, também a todo o público que nos acompanha, aqui através das ondas da primeira e do Maranhão. Olha, invicto nessa competição, e com duas vitórias, já nesse segundo turno, o time do MAC vai em busca da sua terceira vitória, para conseguir de forma antecipada, a sua classificação para a semifinal, desse retorno. Para isso, basta apenas uma vitória hoje simples, diante do Pinheiro, para que esse objetivo seja alcançado. Mas, em caso de empate, essa classificação também pode ser definida, só que não na primeira colocação. Se for vitória, primeira colocação definida, porque vai a nove pontos, e não será mais alcançado por nenhuma equipe. Se apenas empatar, portanto consegue essa classificação, mas pode ser que seja na segunda posição do seu grupo, o grupo B, o Maranhão que lidera, com seis pontos conquistados, até o momento. A equipe vem de vitória, é importante, 3 a 0, diante da equipe do IAP, na última rodada, e para esse jogo, o time tem novidade. O volante, Wander, que não jogou no jogo anterior, porque cumpriu a suspensão automática, pelo terceiro cartão amarelo, jogador, já está à disposição, treinou bem, inclusive, já aparece, viu Roberto, entre os titulares, do técnico Zé Augusto. Nesse momento, inclusive, o Maranhão acaba de divulgar a definição da sua equipe, que entrará em campo, em busca da sua terceira vitória, nesse retorno do estadual. O Maqui vai a campo, com o futebol do Moisés do gol, na lateral direita, o Franklin, o Azaga com o Leone, Maicon, e ainda o Gabriel Fontes, na esquerda, o meio de campo com o Cavi, Wander e Jorge, o ataque com o Rodriguinho, o Rafael, e ainda o Fabrício, é apenas uma mudança, como eu falei, em relação à formação, que venceu o IAP, pelo placar de 3x0, na última rodada. A equipe ainda tem as seguintes opções, para o decorrer dos 90 minutos. Tem o Pablo, tem o Cauê, é o Pablo, que é volante, Cauê, goleiro, tem ainda o Daniel Bagaceira, que é lateral direito, Fernando, que é zagueiro, Esquerdinha, meio atacante, joga também de atacante, Natan, que é volante, Alexandre, que é meio atacante, Capote, é que é meio atacante, ainda o Jonathan VT, que é volante, Giliard, atacante, e Denilson Zagueiro, Zagueiro, portanto, essas as opções, do técnico, Zé Augusto, que vai com força máxima, para esse confronto, garoto. Beleza, está aí, portanto, ele, já o B. Pereira, trazendo o seu primeiro destaque, em relação à equipe do Maranhão Atlético, vem para campo, vem com tudo, força máxima, da equipe atlanticana, é o campeonato, Maranhão Atlético, 2023, terceira rodada, segundo turno, o jogo promete muito, galera, o bicho vai pegar, é búfalo de um lado, do outro, a equipe, do POD, o POD, em campo, mais uma vez, o POD, está berrando aí, para Maria Pires, lá no Parque Jair, já acompanhando a gente, é isso aí, está ligada também, recebendo o nosso abraço, a Cita Lima, no conjunto residencial, São Raimundo, aí do grupo, Notícias da Hora, aquele abraço, João Pedra, do grupo Torcida Maranhense da Paz, também ligado, conectado, já nesse momento, o Jorginho da Banca, na feira da Operária, curtindo a programação esportiva, da nova 1290, tem um Jomar, que é torcedor do Tricolor, Maranhense, Sampaio Corrê, está lá na unidade 101, na unidade 105, digo melhor, na unidade 105, ele diz que não perde, não perde, uma jornada esportiva da Timbira, e nós só temos, agradecer o crescimento acentuado, da grande galera, do grande público, que vem sendo, que vem acompanhando, né, a nossa programação, não é? Então, é muito importante, e aí o Jomar, diz que está todo dia ligado, não perde uma programação, e nem a jornada esportiva, a gente penhoradamente agradece, a cada ouvinte, e o crescimento fantástico, apoteótico da nossa audiência, em todo lugar, crescendo sempre, vamos juntos galera, 18 horas e 27 minutos, 18 e 27, não percam a hora certa do Brasil, vem aí, agora, o destaque do parque, o Pinheiro Atlético Clube, o Búfalo da Baixada, que quer surpreender, o Maranhão, nesta noite de terça-feira, quer fazer a festa do futebol hoje, o Pinheiro, e vem aí, o destaque do Búfalo da Baixada, Pinheiro, o Parque da Massa, o Búfalo da Baixada, como tradicionalmente é conhecido, que tem oscilado bastante, nesse segundo turno, depois de vencer, o Moto na estreia, por 2 a 0, acabou perdendo, na rodada anterior, para o Cordino, também por 2 a 0, então, nesse jogo de hoje, vai buscar longe, dos seus domínios, a reabilitação, nessa competição, partida essa, que, uma vitória, será de suma importância, para a equipe do interior do estado, mas o empate, pode ser bem vindo, porque o time, terá o último confronto, confronto que foi marcado, inclusive, nos últimos dias, contra a equipe do São José, partida que vai acontecer, no próximo dia 25, no outro final de semana, após o Carnaval, jogo será realizado, lá no estádio, Costa Rodrigues, na Baixada Maranhense, diante da sua torcida, para que o Parque, possa, selar portanto, a sua classificação, então, uma vitória hoje, será de suma importância, mas um empate, também não será considerado, um resultado ruim, para a equipe do interior do estado, lembrando, que para esse confronto, o time terá algumas peças, que irá desfalcar a equipe, são eles, o lateral direito, Júnior Gama, que foi expulso no último jogo, e cumprirá a suspensão, nessa partida de hoje, e ainda, um dos craques da equipe, o atacante, Márcio Diogo, que segue entregue, ao departamento médico, as novidades, ficam por conta, do lateral esquerdo, Esquerdinha, o experiente Esquerdinha, e ainda, o Pedro, esses dois jogadores, retornam, irão, reforçar a equipe, nesse jogo de hoje, o time que já está, inteiramente definido, pelo técnico, Wesley Edson, o time vai, a campo, com Matheus Artuso, no gol, na lateral direita, o Paulinho, a zaga com Rogério, Galvão, e ainda o Esquerdinha, pelo lado esquerdo, é, tem ainda, Marcelo Passos, como primeiro homem de contenção, seguido pelo Vitor Pereira, e ainda o Neto, ali no setor de meio de campo, o Neto, que será, o responsável, pelas criações ofensivas, no ataque, Robson atuará, pelo lado direito, Kleber Pereira, esse aqui, tem sobrenome de craque, viu Roberto, Kleber Pereira, é, fique atento, para esse nome, é, ele que foi autor, dos dois gols, que, é, deu a vitória, diante do moto, na estreia do segundo turno, irá atuar, com a camisa número nove, ali, é, no centro da área adversária, fechando o setor, Chulapa, portanto, irá, é, o Pinheiro irá, com três homens ofensivos, o time ainda tem as seguintes opções, para os noventa minutos, vários jogadores estão relacionados, é como o, Afonso doze, tem ainda o treze, o, 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 A vitória diante da equipe do bonde Gregório. Vamos ouvi-lo. As expectativas são as das melhores. O grupo está preparado, bem focado. E que amanhã a gente possa entrar lá às 19h para representar bem a nossa baixada. E que esses atletas, que o nosso grupo e todos estejam focados nesse grande jogo de amanhã. Para que eles possam entrar em campo e desenvolver o que vem treinando. Pela atitude que eles têm tomado durante essa semana de treinamento, de preparação. Eu creio que se eles entrarem focados e determinados a buscar fazer o que vem sendo preparado para esse jogo. Eu tenho certeza que eles vão sair com os três pontos. Falando bastante em foco da equipe. Sinal que a equipe treinou muito bem nos últimos dias. Aproveitar também para ouvir aqui no microfone da 1290 o zagueiro Rogério. Ele que vai atuar como titular ao lado do Galvão nesse jogo de hoje. Vamos ouvi-lo. A expectativa é muito boa. Fizemos alguns dias de trabalho. Nos preparamos para esse grande confronto diante do Mack. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Mas nos preparamos bem. Espero que amanhã nós possamos colocar tudo em prática. Conquistar o nosso objetivo que é a vitória. O que não falta, viu, Roberto? É motivação para a equipe paquiana para que possa conseguir uma vitória diante do bode Gregório. Partida que se iniciará há poucos instantes aqui no gigante da Vila Passos. Roberto. Valeu, Taí, mais uma para você. Mais um destaque esportivo aqui na nossa jornada. Estamos juntos, galera. A bola rola às 19h para Maranhão e Pineiro. No som da Timbira, vem comigo. Um abraço aí para o Celso Ideu. Lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Diz que não perde uma transmissão da Rádio Timbira. Obrigado aí. Está lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Obrigado ao Celso Ideu, o Irlã Vitor, também comigo, acompanhando no YouTube TV Timbira nesse momento. Faça como o Celso, como o Irlã e participe, mandando sua mensagem no chat da Rádio Timbira. E vamos registrar tudo para você aqui na nossa jornada executiva. Já já tem a opinião do Bola de Ouro de Ivan Fonseca. Já conferimos um destaque da equipe do Maranhão. Já falamos do time do PAC. O PAC, o PAC, o PAC, o PAC da massa de Pineiro. Agora, vamos direto com a Central dos Esportes. Daqui a pouco tem o Adilson Souza, com destaque do jornalismo em ação, movimentando reportagem 1290 em ação, aqui na nossa jornada esportiva. E agora, o destaque fica por conta direto da Central dos Esportes. Ele vem aí, galera, com agenda de jogos pelo Brasil, que pode acontecer nesta noite de terça-feira. E ele vem aí, destaque do plantão! Noel Soares! Olá, boa noite, Noel! Boa noite, Roberto Ramos! Muitos jogos hoje pelo país do futebol com destaque para a abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. Daqui a pouco, às 19h, teremos no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, Campinense e CRB. No mesmo horário, no Rei Pelé, ou melhor, um pouco mais tarde, às 19h30, no Rei Pelé, em Maceió, CSA e Ferroviário. No mesmo horário, em Recife, no estádio Arruda, Santa Cruz e Atlético da Bahia. Às 21h30, teremos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará recebendo a equipe do esporte. No mesmo horário, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Fortaleza. São os jogos que abrem a terceira rodada da Copa do Nordeste, Roberto! Beleza, estamos de volta! Que beleza, Noel Soares, do Plantão Esportivo, destacando tudo para você, no exato momento que entra de campo também, para se preparar para o aquecimento, a equipe do Pineiro. O Pineiro, já no trabalho de aquecimento, o Maranhão já há algum tempinho, já batendo, ali bola com seus jogadores, no trabalho de aquecimento também. Daqui a pouco a bola vai rolar e a Timbira vai contar tudo em instantiço para você. É o Campeonato Maranhense 2023, é muito bom, é bom demais tê-lo com a gente. Obrigado pelo seu carinho, amigo torcedor. Seja bem-vindo a mais uma grande jornada esportiva. O Maranhão quer fazer bonito para a sua torcida nessa noite de terça-feira. O PAC também quer surpreender o Marques jogando aqui no Estádio Municipal do Zeno Santos. Estamos aguardando a presença do torcedor atleticano e o MAC vai para cima em busca de um grande resultado. O MAC que tem duas vitórias seguidas, faz uma grande campanha também, repetindo a dose do primeiro turno, faz uma grande campanha no segundo turno. É nisso que acredita o torcedor. E o torcedor vai comparecer certamente e não vai perder essa chance e essa oportunidade. E vem a ação a equipe do Maranhão correndo atrás da bola com você. Já já as escalações, a ficha técnica 18 e 37 agora. Vamos destacar as informações referentes à equipe do Motoclube de São Luís. O moto, o moto que segue se preparando para o próximo compromisso, hein? Vamos destacar a equipe rubro-negra na jornada esportiva. Chegando com o repórter... Daniel Amorim Boa noite, Daniel. Muito boa noite para você, Roberto Ramos. Ótima noite também para o ouvinte que está sintonizado aqui na Rádio Timbira nesta terça-feira. Estamos no dia 14 de fevereiro de 2023. Após a partida do último domingo, o elenco rubro-negro se representou hoje pela manhã para trabalhar a parte física em uma academia parceira. Houve uma mudança na programação, o time trabalharia em dois períodos, mas treinou somente pela manhã. Nessa quarta-feira é que o time vai treinar em dois períodos. Vai realizar trabalhos técnico-táticos pela manhã e à tarde lá no CT Pereira dos Santos. O moto está treinando de olho na partida diante do IAP, que já foi confirmada para o dia 25 deste mês. Às 5 da tarde no estádio municipal Nelzinho Santos, a última rodada da primeira fase, onde o moto vai buscar a classificação em semifinais. Classificação que está bem difícil. Antes do jogo, o moto vai ter que secar bastante o Cordino, que joga diante do próprio IAP nessa quinta-feira, aqui na capital maranhense. Torcendo para que o Cordino não pontue diante do Canário da Ilha, que aí o moto chega na última rodada com possibilidades mais reais. Com chances mais claras de alcançar a fase de mata-mata nesse segundo turno do campeonato estadual. A programação rubro-negra segue até o sábado. Nesta semana, o time vai realizar um jogo-treino no sábado pela manhã, lá no CT Pereira dos Santos. Domingo de Carnaval, o elenco vai ganhar a folga, deve voltar aos treinos na segunda-feira, já que será a semana última de preparação para o duelo diante do IAP. O Motoclube de São Luís, então, se reapresentou hoje pela manhã, trabalhando a parte física. A manhã trabalha com bola. Dois trabalhos técnico-táticos no período da manhã e também à tarde, lá no CT Pereira dos Santos. Essas, então, as últimas notícias da equipe motorizada aqui para a Rádio Timbira do Maranhão. É com você, Roberto Ramos. Roberto Ramos. Vamos que vamos. Olha eu aqui no Malegal, pela emissora mais tradicional, girando com as informações da nossa jornada esportiva. Já já tem o destaque da Bolívia, querida. Para você, torcedor tricolor, que vai acompanhar as informações. Aqui a pouco, em instantes, tem Maranhão e Pinheiro no som da Rádio Timbira. Chegando com todos os detalhes e informações. Futebol Timbira entrando em campo com o futebol para levantar o astral da galera no seu rádio. Maranhão e Pinheiro. Tudo pronto, daqui a pouco a bola vai enrolar para mais uma rodada, que é a terceira, no segundo turno do Campeonato Maranhense. E no sábado, dia 25, depois das festas de Carnaval, são jogos simultâneos para encaminhar os classificados à fase semifinal. O Sampaio praticamente já garantiu a sua classificação, nove pontos classificados. E aguarda o outro do seu grupo, quem vai se classificar? Maranhão e Pinheiro tem jogo importante hoje, para definição também de quem vai, com antecedência, garantir o passaporte para a fase semifinal do segundo turno. É bola, é jogo, é show de futebol para você. Mas antes das escalações aqui, 18 e 40, e antes também da opinião na nova 1290 do Bola de Ouro de Ivan Fonseca, vamos trazer o destaque da representação tricolor com ele. De volta, Roberto, a delegação tricolor já se encontra em Natal para o jogo de amanhã contra o ABC no Frasqueirão, partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O apronto do mais querido aconteceu na manhã de hoje no CT José Carlos Macieira e a viagem no período da tarde. Na delegação não foram os atacantes Pimentinha, entregue ao departamento médico, com desconforto muscular, e o também atacante Vinícius Alves, poupado pelo técnico Felipe Conceição. O tricolor de aço agora dá uma pausa no Maranhense, vai realizar três jogos consecutivos pela Copa do Nordeste, o primeiro amanhã diante do ABC e pelo Maranhense só voltará a atuar no dia 25 contra o Maranhão Atlético Clube. O tricolor de aço ainda há pouco, por meio das suas redes sociais, informou sobre o encontro que teve na manhã de hoje no CT do clube, entre o presidente Sérgio Frota e representantes do Ministério Público do Maranhão, que foram com o objetivo de estreitar o relacionamento com o mais querido, visando ações e projetos culturais que alcancem a sociedade maranhense e suas comunidades. Roberto Ramos. Beleza, vamos que vamos encerrado nesse momento, aquecimento do Maranhão está tudo pronto daqui a pouco, a bola vai rolar, times escalados, times definidos, vamos confirmar os times para vocês. Ficha técnica do jogo. Maranhão. Definido pelo técnico Zé Augusto, a equipe vai em busca da sua terceira vitória nesse retorno e tem apenas uma novidade, como já falamos, que é o retorno do volante Vamber. Então o time vai atuar com a seguinte formação, no gol, Moisés tem a camisa de número um, na lateral direita, Franklin veste a dois, atuando pelo lado direito, Leone tem a três, ao seu lado, Maicon veste a camisa de número quatro e fechando o sistema defensivo, pelo lado esquerdo, Gabriel Fontes veste a camisa de número seis. No meio de campo, o primeiro homem de combate é o Cavico, a de número cinco, ao seu lado, o também volante Vamber, que veste a oito, responsável pelas criações ofensivas, ele, Jorge, um dos destaques da competição e também do time do MAK no campeonato, veste a dez. No ataque, Rodriguinho veste a treze, deve atuar pelos dois lados, tanto pela direita, como pela esquerda, o mesmo acontecendo com o Fabrício, jogador da camisa número onze, eles devem fazer essa oscilação, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, e enfiado na zaga adversária, dentro da grande área ali, como homem de referência, Rafael vestirá a camisa de número nove, a timira confirma, Moisés um, Franklin dois, Leone três, Maicon quatro, Gabriel Fontes seis, Cavi cinco, Vander oito, Jorge dez, Rodriguinho treze, Rafael nove, e Fabrício número onze. A equipe ainda tem as seguintes opções, para o decorrer dos noventa minutos, sete Pabulo, doze Cauê, quatorze Daniel Bagaceira, quinze Fernando, dezesseis Esquerdinha, dezessete Natan, dezoito Alexandre, dezenove Capote, vinte Jonathan VT, vinte e um Giliardi, e vinte e dois Denilson, as opções do técnico Zé Augusto. Maranhão, madeira do norte, o nosso esporte é com a consagração, Maranhão, a tua história, na nossa memória, sempre há de existir, temor e dor de cartazes, com os teus noviários, é o nosso aluzir, Maranhão. Maranhão. Campeonato Maranhense. Pinheiro. Em mil novecentos e noventa, tivemos a alegria de te ver nascer. Pinheiro Atlético Clube, desde então, nosso lema é vencer. Em busca da sua reabilitação, depois de perder na última rodada, em casa para o Cordino, o PAC vai a campo com a seguinte formação, Matheus Artuso, é o goleiro com a camisa de número um. Na lateral direita, Paulinho veste a dois. Na zaga pela direita, Rogério tem a três. Ao seu lado, Galvão veste a camisa do número quatro. Fechando o setor, esquerdinha, lateral pela esquerda, veste a camisa do número seis. No meio de campo, o primeiro homem de combate é o Marcelo Passos, com a cinco. Ao seu lado, Vitor Pereira, com a oito. E o Neto é o responsável e pelas criações ofensivas. A cabeça pensante do time, Neto, camisa dez. Fecha o setor de meio de campo. No ataque, Robson tem a onze. Kleber Pereira tem a nove. E Chulapa veste a camisa do número dezenove. A Timbira confirma. Matheus Artuso, um. Paulinho, dois. Rogério, três. Galvão, quatro. Esquerdinha, meia dúzia. Marcelo Passos, cinco. Vitor Pereira, oito. Neto, dez. Robson, onze. Kleber Pereira, nove. Chulapa, camisa de número onze. As opções do técnico Wesley Edson para o decorrer dos noventa minutos. Afonso, doze. Eri Gomes, treze. Pedro, quatorze. Codó, quinze. Elias, dezesseis. Marcelinho, dezessete. Alexandre, dezoito. Luquinha, vinte. Matheus Vieira, vinte e um. E Raiz, popular soneca, veste a camisa de número vinte e dois. Essas as opções do técnico Wesley Edson. Arbitragem. O árbitro principal será o Alassi Martins Lopes, auxiliado por Raelso Almeida e ainda a Edna Cristina Santos Ferreira. O quarto árbitro será o experiente Paulo José Souza Morão. Esse é o quarteto de arbitragem. Vamos que vamos. Você conferiu a ficha técnica do jogo. Times indefinidos, escalados, tudo pronto daqui a pouco. No estádio municipal Neusino Santos, a bola vai rolar. E você vem comigo na Rádio Timira, fazendo a verdadeira festa do futebol. É campeonato maranense, é segundo turno. E agora, amigo torcedor, vem aí, eu destaco a opinião no microfone esportivo da Nova 1290. Já conosco, retransmitindo a nossa programação no YouTube, a De Castro TV, do jornalista Gabriel De Castro, em São Paulo. Também conosco a partir de agora, a Universidade FM 106,9. Trazendo a opinião pra você, ele vem aí. Como vem o Marques, analisando o Pinheiro, é jogão no som da Timbira. E eu anuncio o comentarista, bola de ouro do Rádio Brasileiro. Boa noite, Edivan. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos da Nova 1290. Amigos da grande jornada esportiva da Timbira, a pioneira. Tudo pronto aqui no estádio Neozinho Santos para Maranhão e Pinheiro. Um jogo que se prenuncia dos mais espetaculares pela posição do Maranhão, defendendo a invencibilidade dentro do campeonato. Ainda não perdeu nenhum jogo. Já foi o campeão do primeiro turno, o time atleticano, encarando muito sério o torneio. Tanto é que hoje, nessa partida, diante do representante da Baixada, a equipe dirigida pelo técnico Zé Augusto coloca em campo o que há de melhor lá no Parque Valério Montaigne. nenhum problema, nenhum jogador machucado, nenhum jogador suspenso, e o Maranhão vai com o que tem de melhor. O que prova, o que estou dizendo, que o Maranhão quer a classificação antecipada logo hoje para mais uma semifinal do campeonato maranhense. O Maranhão mira ganhar também o segundo turno para ser campeão maranhense de arrastão. Para ser campeão maranhense recuperando o título que não ganha desde 2013. O Maranhão tido como um dos melhores times do campeonato. O Maranhão no grupo B desse segundo turno tem seis pontos, ganhando hoje vai a nove, visa o seu passaporte para uma das semifinais. E o Maranhão na contagem geral chegará mais perto do Sampaio que hoje é o time mais positivo do estadual. O Sampaio na contagem geral soma 22 pontos. O Maranhão sem contar os pontos de hoje o Maranhão tem 17 pontos positivos. Está invicto eu repito. Quanto ao Pinheiro está numa situação delicada. Não está muito ameaçado de rebaixamento nem também muito ameaçado de não conquistar a vaga para a semifinal do segundo turno. Mas precisa reagir porque perdeu em casa na última rodada para o Cortino. Resultado que deixou o Pinheiro com o sinal de alerta ligado. Não pode mais perder. Tem que vencer o Pinheiro precisa dos pontos de hoje. No grupo do Pinheiro o Pinheiro está na terceira colocação com três pontos. Mesma contagem de pontos do IAP que tem entretanto melhor saldo de gol. O Pinheiro ganhando o Maranhão o Pinheiro evitará que o Bode conquiste a sua classificação antecipada e dará um passo positivo para buscar uma das vagas do Grupo B para a fase semifinal do Campeonato Maranhense. Uma que tem um dos melhores times do Campeonato. O Pinheiro investiu contratou bons jogadores mas em campo ainda não conseguiu se firmar totalmente. Vamos para o jogo vamos para o jogo que começa às sete da noite aqui no estádio Neuzinho Santos que recebe mais uma vez um público pequeno um público diminuto que não condiz para a importância desse jogo na sequência da competição Roberto. Valeu tem um chamado diga lá Pois é Roberto quero aproveitar para conversar aqui com o técnico do Pinheiro Wesley Edson professor boa noite seja bem-vindo aqui a Rádio Timira o Mac o Alésio Pax fez dois jogos nesse segundo turno venceu o Pinheiro o Alésio Motoclube em casa por 2 a 0 mas perdeu também em casa para a equipe do Cordino na última rodada esse jogo hoje contra o Mac será o divisor de águas para a equipe? Boa noite Boa noite boa noite a todos da rádio a verdade é que a gente vem buscando sempre o equilíbrio da equipe infelizmente a gente não conseguiu ter uma sequência de vitórias mas acredito que pelo que esses atletas estão focados a gente vem hoje para sair com 3 pontos daqui Você falou nas últimas entrevistas justamente essa questão foco então esse será o diferencial no jogo de hoje? Sim o que eu mais pedi para eles é que eles são capazes de fazer assim o que vem sendo treinado e se tiver mais atenção nas ações é muito provável que eles possam sair vitoriosos de hoje o time do Pinheiro vai enfrentar o time do Maranhão que de acordo com as estatísticas é uma das melhores equipes pelos resultados a estratégia será jogada igual para igual ou o time vai jogar um pouco mais retraído e explorar os contra-ataques? Dá todos os parabéns para o Mac venceu o primeiro turno vem fazendo uma campanha excepcional parabéns a todos envolvidos pelo Mac mas o PAC tem a filosofia de jogo o PAC tem a metodologia de trabalho e é nisso que a gente vai envolver o trabalho de hoje para que a gente possa sair daqui vitorioso agradecemos aí o técnico gentilmente aí o técnico Wesley Edson ao qual desejamos aí boa sorte nesse confronto de hoje Roberto valeu o técnico já posicionado aqui vai ser executado o hino do estado Maranhão o time do PAC que vem com o uniforme predominando branco milhões verdes calções brancos camisa branca numeração preta da equipe do Pinheiro Atlético Clube Maranhão ainda sendo aguardado ainda não entrou mas vai ser executado estamos dezoito horas cinquenta e cinco minutos Maranhão não pintou mas execução do hino do estado do Maranhão e só agora o Maranhão vai se perfilar entrando no campo de jogo sendo aplaudido vacionado pela sua torcida que comparece aqui hino do estado do Maranhão do Maranhão o rumo da selva circular o misto de alvo espaço azul vibrando outro lado as bombadas nos combates após o hino festival voando outro lado as bombadas nos combates após o hino festival voando após o rino festival voando salve pátria pátria massa maranhão maranhão Jesus herói hoje vida lembra glória os honros a sua voz por mim vida tem glória todos os homens nossos a voz todos os homens nossos a voz era guerra vitória nossa vida e paz vitória era nós relançada e aí e aí a e aí a a a a a O dia do direito a luz morada, o dia do direito a luz morada, salve Pátria, Pátria amada, Maranhão, Maranhão, que é um herói. Encerrado aqui a execução do hino do estado do Maranhão, jogadores perfilados vão se cumprimentando agora. Maranhão com seu uniforme de número um, camisa quadricolor lindíssima do Maranhão, calções azuis, meiões azuis com detalhes em branco. Equipe do Maranhão, o nosso Jauber Pereira já está também batendo o papo aqui com o técnico do Marqueiro. É isso, Alberto, eu quero aproveitar para ouvir aqui o técnico Zé Augusto, primeiramente, desejar boa sorte, bom trabalho nesse jogo e dar uma conversada com ele. Zé, um jogo importante onde até o empate pode classificar o Marque para a próxima fase, mas a estratégia do Marque será jogar para a frente como em todas as partidas, Zé? Boa noite, Red Timbira. Sem dúvida, acho que não estamos andando de casa, né? Eu acho que tem que buscar o resultado, eu acho que é um jogo importante para nós, a gente já frisou isso. Então acho que a gente tem que buscar o resultado, mas sabe que é muito difícil jogar contra o Pinheiro, uma equipe que tem jogadores experientes, então não é um jogo fácil, é um jogo difícil, mas vamos tentar impor nosso ritmo e conseguir o resultado. Ok, aí ouvimos o técnico Zé Augusto, Roberto. Pois é, bola de ouro, ouviu aí o técnico do Pinheiro e também o Zé Augusto, a proposta das duas equipes, hein? Olha, claro, primeiro ponto que cada um dos treinadores está querendo, a vitória. Ninguém entra em campo para perder ou pensando em empatar, entra em campo querendo vencer. O Pinheiro precisa vencer, o Maranhão precisa vencer para se classificar por antecipação. O Pinheiro, para continuar vivo, evitar que o Maranhão pule bem na frente, no grupo B, e para que o Pinheiro se mantenha vivo na competição. Vamos deixar a bola rolar para observar os primeiros movimentos, para saber se o Pinheiro está bem preparado para o jogo e se o Maranhão vai manter a pegada que vem apresentando até agora no campeonato. É, pelo meu, são 19 horas, 19 horas em São Luís do Maranhão, pontualmente, pontualmente, 19 horas. A equipe do Pinheiro faz exatamente aquela rodada final com os jogadores ali conversando. O Maranhão também nesse momento, aquela rodinha, os jogadores conversando, comandado pelo capitão Leone e vão para o jogo. O árbitro da partida já está ali no ciclo central do gramado. O juiz é o Alain Martins Lopes, a Elson Almeida e a Edna Cristina Santos Ferreira já posicionados aqui. Vai rolar a bola nesse primeiro tempo, com a saída pertencendo à equipe do Maranhão Atlético Quadricolor do Mazinho Vieira. Está acompanhando a gente, sendo observado nesse momento um minuto de silêncio, homenagem póstuma às vítimas da Covid-19. Tudo pronto para começar o jogo. Já já a bola rola para Maranhão e Pinheiro, galera, e você vem comigo. Nem comigo o Edivan Fonseca, também já o Berpereta no plantão. Ele, Noel Soares, aqui, Jornalismo em Ação, com o Adilson Souza, que também vai trazer as informações durante a nossa jornada esportiva. Tudo pronto, autoriza o árbitro da partida. Bola rolando para esse primeiro tempo, galera. Campeonato Maranhense Maranhão Pinheiro Com sua permissão, a bola já está correndo livre, leve e solta no estádio municipal de Osírio Santos. Começa a partir de agora, mais uma história viva do futebol do Brasil. Vem comigo, galera. Vem comigo o torcedor do Macão, do Pinheiro, do Pacão, em busca da emoção. Bola aqui, rola lá, viu o time do Maranhão com o Vander fazendo a projeção, tocando a bola, voltando no campo de defesa. Recolhe Leone, deixando para Maicon. Maicon não domina a bola pelo meio, tenta infiltração, soltando a bola. Vander participa da evolução feita para Maicon. Domina, vem carregando, desce solto, vai fazer o lançamento na frente. Projeta a bola, para a descida, para a caminhada do Rafael, do Fabrício também. Entra a zaga, contorna a situação de perigo, neutralizando a jogada. Frank, ele deixa ela sair, sai a lateral. Manoal, bola para a equipe atleta, que era bater. Já chega, né, então, Frank, ele para a cobrança. Toca a bola na linha de frente, rola da bola, Rafael vai dominar. Tocou para Frank, ele preparou, sacudiu, levantou, bola no interior da grande área, passa pelo goleiro, subiu, não acha nada. Ela não chega a sair, fez a proteção, a zaga. Agora sim, Edna Cristina, ponta, saída de bola pela linha de fundo. Tiro de meta, na primeira descida para o campo de ataque da equipe do Maranhão Atlético. E a chuva começa a apertar. Assim que a bola rolou, a chuva, é, a chuva começou, galera. É bola rolando para Maqui Pinheiro. Chega mais, chega mais, chega mais. Aqui na Rádio Timida, você vem comigo. É preciso força, é preciso ter raça, é preciso luta. É preciso ter raça, é preciso ter força para vencer. Aqui o Maranhão descia, aqui pela altura da intermediária. Falta, falta cometida. Já vai ajeitando para bater a equipe do Maranhão. Tem camisa número 10, Jorge ajeitando carinhosamente para fazer a cobrança. Ali o Jorge. É o time do Maranhão que vem aí na bola parada, toma distância para bater. Falta, falta na altura da intermediária, campo de ação. Goleirão Matheus está lá pedindo proteção para o seu canto esquerdo. O Jorge já deixou sua marca registrada no campeonato maranhense. Numa bola dessa de falta. E ele vai para o lance. Vai primeiro para a cobrança. É o time atleticano na bola parada, tentando resolver. Lá vem o time do Maranhão. Jorge posicionado. Vai bater, toma distância para bater. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Correu para a bola, pé canhoto. Atirou direto, espalma Matheus Artuso. Coloca para fora a linha de fundo, a bola saindo. A sua direita pela linha de fundo. Deu um tapa na cara da bola, escanteio, hein, Jalbert? É verdade, ele falta da intermediária. Jorge chutou forte, bem posicionado. Goleiro Matheus Artuso. Bola pela linha de fundo, escanteio. Jorge vai mandar na área. Preparado então, Jorge, para fazer o levantamento. O Maranhão vem na bola parada. Capricha, garoto, que o placar não é teu. Jorge na cobrança. Jogadores ali. Levantamento é feito. Se antecipa de novo o zagueirão. Antio Leone, que é o cara esperto. Está sempre se antecipando ali aos zagueiros. Se mexe bastante. Está na grande área. Movimentação intensa. Essa bola vai para a Muvuca. Ah, vem o Maranhão de novo. Jorge autorizado. É escanteio. Comecinho de jogo. Maranhão pressiona. Jorge bateu. Leone subiu. Saiu o goleiro. A bola vem de novo. Vai entrando. Tirou o zagueiro. Afasta o perigo. Tira a zaga quando a bola já ia se elogiando no fundo da rede. É isso aí, minha gente. É o juizão. Vamos ver. Está dando que essa bola entrou. Está paralisando. Vamos ver o que vai acontecer. Paralisa a jogada. O árbitro da partida. Jogadores da equipe do Maranhão queriam gol. A entrada da bola, mas o zagueiro tirou em cima da linha, hein, Jalbert? É, mas a gente está marcando, Roberto, ali. Acredito que seja uma... Estou em dúvida. Se é uma cobrança de perigo ou se é uma falta, entendeu? É uma falta. Uma falta ali, muito próxima à grande área. Foi, na verdade, ali na saída do jogo, ali quando o zagueiro espalmou para frente. Ali na sequência da jogada, o árbitro acabou marcando uma falta que pode levar muito perigo contra a meta do goleiro Matheus Artuso. Jorge dela, hein, Roberto? É, será que vai suportar a pressão a equipe do PAC? Maranhão vem de novo na bola parada. Já teve duas chances de bola parada. Duas cobranças de escanteio. Um chute do Jorge que o goleiro pegou. Também próximo da bola, Gabriel Fontes. É grande chance, grande momento que o Maranhão vive no jogo. Pode pintar o gol. Jorge correu autorizado, partiu, bateu com estilo. Foi para a bola com enorme elegância. Pegou, era forte demais, encobrindo. A meta do goleiro foi direto. Vai embora. Vai para fora. Erde a chance do gol. A equipe atleticana, Jalbert Pereira. Ele bate bem, bate tocado, mas não foi dessa vez. Ele tentou buscar ali um dos ângulos do goleiro, Matheus Artuso. A bola se perdeu pela linha de fundo. É o primeiro, uma das primeiras chances desperdiçadas pela equipe do MAC. Segue, MAC zero, Pinheiro também zero. É o placar do governo do estado. Ei, vamos embora. Que esperar, não é saber. Quem sabe faz a hora, não espere acontecer. Dezenove horas, seis minutos na ilha. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo. Tempo e placar. A virada dos ponteiros, a marca do tempo. Aí o sinalzão eletrônico determinando cinco minutos de luta. Etapa inicial de jogo. Girando o placar do Campeonato Maranhense, terceira rodada, segundo turno. Maranhão. Pinheiro. Grito de gol, guardada zero para todo lado, zero a zero. Pela Copa do Nordeste, Campinense e CRB vão empatando por zero a zero. Jogo realizado no estádio Amigão, em Campina Grande. Rádio Timbira. E Rádio Universidade FM. Futebol. Roberto Ramuz. Vivendo intensamente as emoções do esporte. Com a bola atrasada no campo de defesa, vai para a arrancada, tenta a escapada, vai dominando a bola, o zagueiro que é Maicon. Se aventura, rolou para a Fabrício, já dominou de costa para o adversário, escapou bonito o garoto. Vai em direção à grande área, rola a bola para a checa da Gradovander, preparou, bateu, soltou a pancada de muito longe. No meio da rua, ele arriscou a bola, vai embora, vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Pinheiro fazer a cobrança. Aos seis minutos agora, Maranhão começa pressionando, começa em cima, que é a emoção do futebol. Já teve várias chances aí na bola parada, mas não aproveitou a chance e a oportunidade de bola de ouro. Fala da Maranhão. O Pinheiro ainda não chegou, ainda não passou da metade do campo. O Maranhão só está precisando tocar essa bola com mais precisão. Sem a precipitação do Jorge agora, que de longe chutou a bola sem qualquer perigo. É trabalhar, é trabalhar que dá. É trabalhar que dá, lá vem a equipe do Pinheiro, lançamento na frente, buscando a penetração do lance do camisa nove. É que era o garotão Kleber Pereira, não alcança. Sai bola, Manoal, bola. Manoal, bola para o Maranhão com o Cavi, domínio do Tenta, estender essa bola, rende o dor, recebe o Cavi, sai da marcação do primeiro. Ele viu a descida, que visão de jogo abertura é feita para a descida do Gabriel Fontes. Muito forte o lançamento, que pena. Ela vai direto para fora, vai para fora, tiro de meta, tiro de retorno para repor o goleiro Matheus Artuso. Diga. É, só para informar que o Kleber Pereira, hoje jogador da equipe do Pinheiro, um dos homens de referência no ataque, já passou pela equipe do Marque. Pelo menos em uma temporada, pelo menos é o que eu lembro. Foi, atuou na equipe do Marque, aí eu acredito que foi em dois mil e vinte, então com isso a equipe do Pinheiro aposta aí na lei do ex para poder ganhar a equipe do Marque nesse jogo de hoje, Roberto. Levantamento é feito, agora surgiu a figura do Maicon, bloqueando, o Fabrício vem buscar o jogo, ele domina a bola, faz para o jogo, empurrado pelo adversário, é falta, aponta o árbitro, marca a arbitragem, apontando a falta em favor da equipe do Maranhão, aí para a cobrança então, Maicon, aí para a cobrança, futebol na Timbira, campeonato maranhense, é na Timbira, tudo o que você precisa saber aqui, tem na Timbira, bola trabalhada pela equipe do Maranhão, Jorge afasta prontamente, a bola vai sobrar na metade do campo para o parque, dividiu, ganhando a preferência, sai para o jogo, cabe e desarma o adversário, lança na frente para ele, Rodriguinho tentou passar trancos e barrancos, desce pela direita, vai embora para o campo de ataque, chegou, se aproximou, invadiu a área, pode cruzar, Rafael Prede no comando, entra as águas, neutralizando o lance de perigo, afastando essa bola, Rodriguinho, deitando e rolando lá pelo lado direito, já chegava, alcançava a grande área para tentar o cruzamento, vou debaixo ver a marcação do lateral, esquertinha do Pinheiro, cedendo, escanteio galera, é mais um escanteio para a equipe do Maranhão, Jorge, o homem das bolas paradas vai mandar na área, tem Vander na grande área, chegando também Maicon, Maicon está na grande área, Leone, correu para a bola, Jorge, bateu, bola perigosa, venenosa, olha a cabeçada para baixo, vai para fora, passa com muito perigo, minha gente, assustando o goleiro, assustando o goleiro, assustando o goleiro, assustando o goleiro, Rafael, é o Karen, chegou bonito, testando para baixo, como manda o figurino, mas não acertou o alvo, o Jaume Pereira. É verdade, ele escanteio cobrado pelo lado direito, Jorge, ele cobrou dentro da grande área, onde estava o jogador Rafael, ele que não é tão alto assim, acabou cabeceando, mas com um certo efeito, muito bem colocado, estava o garoto aí do cocózinho, viu Roberto, o Matheus Artuso, conseguiu fazer a defesa, o Maicon ataque, mas ainda não conseguiu concluir em gol a boa vantagem. É o detalhe para você conferir todas as informações chegando para você, olha o parque, Neto desenvolve velocidade, bobeu, perdeu, desarme, acontece, roubou o Cavi, recuperou, toma posse de bola, equipe do Maranhão com Jorge no pé de ferro, vem para o desarme lateral esquerdinha, e a bola sai pela linha de lado, só dá macão, só dá macão, machão da íria, é isso, está caído um jogador do Maranhão, vai se levantando agora, vai ser atendido, o Rafael Camisa 9, sentindo alguma coisa. O jogo momentaneamente é paralisado nesse momento, para que seja feito o processo de atendimento do jogador atlanticano. Roberto, sobre o caso Mateuzinho, que hoje defende o Cuiabá, e que é alvo de investigações em relação à manipulação de resultados, recebemos ainda há pouco uma nota do Sampaio Corrêa emitida pelo Vinícius Bogeia. O Sampaio Corrêa apoia as investigações e espera que tudo seja devidamente esclarecido. O clube ressalta que não compactua com nenhum tipo de atitude que ultrapasse as quatro linhas do campo, e frisa que cada um dos suspostos envolvidos responda pelos seus atos e arque com as consequências. O presidente Sérgio Frota destaca que o Sampaio, no lance em questão, foi duplamente prejudicado, pois na sequência o atacante Gabriel Poveda marcou um gol, anulado com auxílio do VAR, para a revisão da jogada. O pênalti então foi marcado para o Londrina, essa nota do Sampaio Corrêa, Roberto. É, e o goleiro do Sampaio defendeu o pênalti, né? Isso. Esse canteio para a equipe do Maranhão, mais um, agora lá do direito de campo, Jorge posicionado. Vem bola na grande área, movimentação intensa por lá, batendo a primeira trave, um desvio, tira a zaga. A bola vai repicar, vai sobrar com o Fabrício, ele dominou, vem a jogada, entrega no pé do adversário, recolheu, dominou, vai o Robson puxando contra-golf, é atingido na cabeça do grande ciclo central. Para o Caio é falta, já paralisa o árbitro e vai aplicar o cartão amarelo para o Cavi. Matou o lance de contra-golpe, de contra-ataque, puxado pela equipe do Parque. Ô, Jalbert! É verdade, ali uma falta providencial do Cavi, se ele não faz aquela falta, daria sequência ao lance e seria um bom momento para o Pinheiro. Então, falta marcada, com isso, ele foi punido com o cartão amarelo, camisa número 5. Cavi é o primeiro do jogo, Roberto. Você está ligado na Timbira, você sintoniza a Timbira, mais emoção para você! É isso aí, galera! É bola que rolou lá, vem o time do Pinheiro saindo em contra-golf do campo de defesa, em busca do campo de ataque, já perdeu, mas quando despacha essa bola direto numa zona do campo, onde não tem ninguém, só apenas ali posicionado, apostada a zaga da equipe. E o Pinheiro sai do gol, goleiro Marteus Artuso, sai jogando, ele vai levando a bola, procurando o deslocamento de algum jogador para sair jogando. Ele prefere tocar a bola com o zagueirão, que é o Rogério, chega a bola, aí na zaga, Rogério atrasando de novo para Mateus Artuso. O Maranhão pressiona com o Rafael, pressiona, cria dificuldade, recorre, Rogério de novo, voltou com o goleiro, a marcação para cima dele, ali induzindo ao erro, o goleiro, o Cavi dominou, deixou a bola passar para Fabrício, invadiu mais perto, já deixou o primeiro na cidade, pé canhota, apontou, tirou, bateu, para fora do gol, para ali no fundo. É ligeiro, ensaboado, cortou na canhota, encheu o pé. Uma força excessiva na bola, que passa pelo ali de fundo. É isso aí, a pressão deu resultado, hein, Jalbert? É verdade, mas um bom momento do Marque, dessa vez ali com o Fabrício, que acabou desperdiçando. Agora vou te contar, viu, se fosse gol da equipe do Marque, a zaga ali do Pinheiro, começando pelo goleiro, acredito que não iriam se perdoar, porque é uma falha ali, exatamente na saída de bola, Roberto. É, na saída de bola, fica esse negocinho aqui, toquinho para lá, toquinho para cá, e o Maranhão retomba. Quando o Maicon desceu, Leone no complemento, bate a bola para frente, explorando contra a goleiro, já faz o lançamento, Jorge corre, mas não alcança. Apareceu a primeira figura do zagueiro, Rogério Afastanga. A bola cai, então, para ser dominada pela equipe do Parque. Vem para o intermédio do Paulinho. Maicon chega primeiro, Paulinho vai para cima também, o camisa 9, Kleber Pereira, e chega com uma vontade desproporcional, atingindo o Maicon, falta para o árbitro, falta já cobrada, tem pressão, Maranhão, a bola que é solta aqui na metade do cupo, chega para dominar, então, Gabriel Fondiz, já ultrapassa a demarcatória de campos, e manda, vai embora. É atingido o garotão da equipe do Maranhão. Duríssimo lance, falta dura para cima, ao que parece do Fabrício, camisa número 11. É isso, Jauber? É isso, o Fabrício ali tentou sair jogando, acabou recebendo uma carga faltosa, falta muito bem assinalada pelo árbitro da partida, o Marque já retoma a bola, garoto. Aqui pelo grande ciclo central do gramado, domina a Cavi, combinando com o Bander para a Cavi de novo. Recorne, ficou para o meio, lançamento afeito, lá vem o time do Pinheiro, pega na sobra da zaga, e escapou bem do primeiro, é o Robson Ligero, pede no comando, Cléber Pereira chegando também, o Chulapa, bola rolada para Neto, sabe o que faz de calcanhar, botando a bola para a arrancada, para a descida do Robson, vai na linha de fundo, procura o cruzamento, bate travado contra a zaga, ganha escanteio, o time do Parque, na primeira chegada no ataque, e onde fundo, escanteio, que o Neto já está correndo para fazer a cobrança, vai chegando, toma posição para bater o escanteio, a equipe peneirense, conosco também, a Rádio Princesa Web de Pinheiro, do Alberto Ribeiro, aquele abraço, o Rádio, Itapetiningo, Ebne Bequimão, Neto na cobrança, correu, bateu, Cléber Pereira, tenta chegar para a bola, foi muito forte, ela passa por toda a extensão da pequena e grande área, passa pelo zagueiro, passa pelo atacante, e vai embora para fora, tiro de meta, na verdade ele bateu mal, viu Roberto? Bateu muito mal, viu? Bateu mal, né? Pois é, poderia ter batido ali dentro da grande área, acabou tentando bater ali no segundo pau, para a chegada do Cléber Pereira, mas a bola muito forte se perdeu pela linha de fundo, aí mais um bom momento da equipe da Princesa da Baixada, garoto. Merica, lá na Merica, na Janaína, está ligado com a gente, grande Merica, na Janaína, companhia do futebol da Nova 1290, e agora estou pedindo cartão, hein? E parece que ela já tem cartão, derrubando o jogador da equipe, Tomaki! É isso aí, o futebol, vem de novo o time do Maranhão, opa, quase que o Neto retoma, Leone sai para o jogo, quase o time do Maranhão entrega o ouro ali com o cavi, a bola rolada para a vândola, trabalhando a metade de campo, faz o giro, tenta a escapada, vem ali pelo meio, já dominando a bola, Rodriguinho, foi puxado pela camisa, parou, é falta em cima do Rodriguinho, é falta para o Maranhão bater, esse é o campeonato maranhense de futebol, na emoção, no carinho, no afeto dessa torcida, que acompanha a Rádio Timida, aquele abraço, vem na esperança de conquistar mais uma vitória, o time do Marque, Leone cobra a falta, mas deu no pé do adversário, o Pax sai rápido, com o Neto é habilidoso, meteu a bola para a Robson, está adiantado, parado em local, proibido, marcado o impedimento, ele foi barrado no baile, já o Beperera. Foi barrado sim, Roberto, e com razão, ali ele acabou se adiantando um pouco mais, ali eu acredito que foi uma falta de atenção, não observou a linha dos zagueiros, acabou pegando a bola em impedimento, muito bem posicionado, o assistente número um, é muito bem marcado, portanto é jogada irregular, lá, lá vai o Maqui, Cavir recolhendo a bola, retardando na direção do Leone, Leone domina, vem ali pelo meio do caminho, soltando e encostando para a Franck, e o lateral se aproxima de novo de Leone, ele dominou, vem a bola, faz o giro, esticando, soltando e encostando para o garotão, que é Maiken, Maiken vem, soltando o Maiken, soltando a bola para Gabriel Fontes, de novo para Maiken, desce e solta o livre, equipe do Maranhão, no campo de defesa, ali desce, tentando a passagem ali pelo meio, vem trabalhando um pouco, ali, outra passa, demarcatória, faz o lançamento cumprido, ela vai sobrar livre, leve solto, para o Paulinho, dominar pela equipe do Pac, no campo de defesa, é obrigada a retroceder, protege, evita o adversário, solta a bola para o goleiro, o Matheus, opa, deu ali na fogueira, o Maranhão recompõe, dominando, bola com o Vander, chegando o rei, a lateral do gramado, ajeitando, tocando para a Jorge, do jeito que ele gosta, faz a finta, ficou de frente, bola para a Jorge, tabelando, bateu direto, bateu fraco, para fazer o defesa, o Jalber, bateu fraco sim, ele acabou recebendo a bola, dominando a redonda, ali na entrada, da grande área, bateu de perna direita, mas bem no centro do gol, onde estava, o goleiro Matheus, que acabou agarrando, agarrando firme, sem dar rebote, mas como erra, viu garoto, esse time do Pinheiro, na saída de bola, tem que treinar bastante, viu garoto, é isso, desceu, soltando, encostando, garotão, cavi pela equipe do Maranhão, limpou bem pela meia, já recolhe cavi de novo, depois de receber do Leone, entregando a bola, encostando, a pro garotão, Michael, vai ultrapassando a fronteira, descendo a ladeira, esticou na frente, tentava para Fabrício, atingindo, aí o Rogério, não perde em balo, não perde a viagem, e agora atingiu Fabrício, como diz a Maria Pires, cada enxadado, uma menhoca, é falta, Jalber Pereira, é verdade, ali o jogador, camisa número 3, da equipe do Pinheiro, o Rogério, acabou efetuando uma carga faltosa, em cima do jogador do Marque, que inclusive, recebe o atendimento médico, nesse momento aí, dentro das quatro linhas, com isso, o zagueiro, o defensor, da equipe da Baixada Maranhense, acabou sendo punido, com o cartão amarelo, é o segundo do jogo, o primeiro para a equipe, da Baixada Maranhense, é, foi advertido, com o cartão amarelo, e vamos então, agora, paradinha aqui no jogo, vamos com o departamento, de jornalismo, da Timbira em ação, equipe coordenada, pelo José Ribamar Prazeres, o repórter quem chega, é o Adilson Souza, boa noite! Olá, Roberto Ramos, e ouvinte de Timbira, nosso primeiro destaque, é sobre a UFBA, que está recebendo inscrições, para 400 vagas, em cursos de graduação, no ensino à distância, as vagas, são para os cursos, de licenciatura, em ciências biológicas, física, química, artes visuais, educação física, e letras, as inscrições, podem ser feitas, pelo site da universidade, até o dia 27 de fevereiro, a divulgação, do resultado final, com a lista dos convocados, para as matrículas, está previsto, para o dia 3 de abril, eu volto com você, Roberto Ramos, vivendo intensamente, a emoção do esporte, você comigo, é isso aí galera, já vai sendo retirado, o jogador, do equipe atleticano, Fabrício, é colocado, toma distância, para bater, vai ser autorizado, Jorge Camisa, número 10, para bater, pela equipe atleticana, mais uma chance, na bola parada, você ligado na Timbira, você sintoniza a Timbira, tem mais emoção, para você, é colocado, Jorge então, toma distância, para bater, autorizado pelo Alas, partiu para a bola, correu, bateu, movimentação, na grande área, veio o zagueirão, Rogério Afastor, a bola sobra, conecta pelo parque, gingou bonito, dois para cá, dois para lá, já deixou primeiro na saudade, tentou a ligação, para o Robson, desfeita a trama, ganha a posse de bola, ela chegando até o Franklin, de muito longe, solta a bola, até a chegada do goleiro Moisés, despachando, descarregando de novo, bota ela para frente, ele faz o levantamento, tenta ajeitar, Rodriguinho, desvia de cabeça, ela sai pela linha lateral, manual bola, que favoreça a equipe do parque, já voltando, já voltando, aí o Fabrício, é isso? Esta é a sua rádio, Timira do Maranhão, galera, estou aqui, prontinho, para emocionar essa galera, agora recuada, no campo de defesa, da equipe do parque, lançamento na frente, à procura do Kleber Pereira, se esforça, mas não chega, chega primeiro, o goleiro Moisés, sai da meta, sai jogando com o Maico, encostando essa bola, livre, leve e solta, aqui no campo de defesa, carrega no campo de defesa, pode trocar passes, agora com ele, Wander, recolhe Wander, tem Leone livre, vai para a bola, vai dominar, chegando, dominou, limpou, bem, clareando pela meia, no campo direto, aguarda, tocando de novo, olhou, bate na direção de Maico, do, do garotão Wander, para Maico, ele pode lançar em profundidade, é o que fez, na esquerda, para a checada, na linha de fundo de campo, do Gabriel Fonte, despachou a bola, pega no contrário, vem aqui pela linha marginal de campo, ainda sobrando com Fabrício, Maranhão tem a bola em seu poder, Fabrício escapou do primeiro, gingando, tocando, abrindo agora com Jorge, Jorge penetrou, é habilidoso, tenta a descida, vai com elegância, correndo, dominando, quarta zaga da equipe do Pinheiro, desviando a trajetória da bola, manual bola, para o Maico, que já cobrado, pelo Gabriel Fonte, que entrega para Jorge, Jorge soltando o Paulinho, chega para dar o combate, contra o Gabriel Fonte, fez a proteção, bola sai de campo, é, tiro de meta, tempo não para, ei, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, 19h24 na Ilha, atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo, tempo, e tocar, o meu relógio marca, vamos chegando, na marca de 23 minutos, estamos no primeiro tempo de jogo, girando o placar do campeonato, maranhense, segundo turno, Maranhão, Pinheiro, zero a zero, amanhã, teremos pela terceira rodada, da Copa do Nordeste, no Frasqueirão, ABC e Sampaio Corrêa, campeonato, maranhense, Rádio Timbira, e Rádio Universidade, FM, Futebol, Roberto, vamos, vamos que vamos, é o Maranhão de novo, tentando atravessar, aqui a metade do campo, bola que assolta, para o zagueirão, capitão, Leone, dominando, parando, prendendo, protegeu, esticou para Jorge, se apresenta para receber, recolheu, bola recebeu, vai para cima da marcação, dominando, tenta escapar, escapando, soltando, entregando a bola para a Cavi, vai virar, invertendo o completamento, o jogo agora para Gabriel Fontes, matada bonita com estilo, simbolizando a beleza do futebol, do Brasil, soltou, entrando de grande área, afasta a defensiva do equipe do Parque, fica a bola dominada pelo Kleber Perlida, e projeto, lançamento na frente, a bola escapou, Maranhão briga pela posse de bola, Rodriguinho, de cabeça, deu certo, Rafael ganhou do jeito que ele gosta, preparou, bateu para o gol, vai para fora, tiro de meta, na chegada do Rafael, Maranhão vai chutando, chutando, chutando para o gol, mas não vai acertando, a finalização, é momento de ouvir a opinião, no microfone esportivo, da sua rádio Timira, com bola de ouro, Edivan Fonseca, e o jogo? Continua o Maranhão, à vontade, completamente, à vontade, nesse primeiro tempo, o Pinheiro, não ataca, só se defende, mas o Maranhão, não está jogando, com a velocidade costumeira, está muito lento, o toque de bola, do time atleticano. lá vem o Maqui de novo, chegando, o Vander ajeitou, bonito, preparou, soltou a pancada, e que defesa, milagrosa, espetacular, do goleiro, Matheus Artuso, colocando para fora, dominou, não passe, açucarado, entrada da grande área, soltou a pancada, o goleirão, está batendo, para colocar para escanteio, é o Maranhão, chegando, aguenta, aguenta, vem com tudo, vem com tudo, vai para cima o Macão, para abrir a contagem, aqui no estádio municipal, no Rio Santo, Jorge na cobrecido esquenteio, lá vem o Macão de novo, correu, bateu, a bola passou, ainda sobrou, Fabrício emendou, quem tira, tira a zaga, lá embaixo, afastou a zaga com o Rogério, vem para o Maranhão, pressionando, vai para cima, coloca todo o seu poder, e ofensivo, Jorge no cruzamento, tirou a zaga, Jorge de novo, pode pintar emoção, tira o zagueiro, vem para neutralizar o lance, o Vitor Pereira, a camisa 8, é escanteio, já o Vitor Pereira, é pressão total do Mac, agora nessa tentativa, bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo, Jorge vai mandar na área, capricha garotão, capricha garotão, que o placar não é teu, chega mais Maranhão, Jorge bateu, era confusão na área, tira a zaga, a bola sobra então, contra a golpe armada, pela equipe do PAC, chegando como ele, o garotão quer, Robson, faz o giro, tenta escapar, da pede a presença de alguém, chega também ali o Paulinho, para distribuir bola de novo, com o Robson, tocando pelo meio, deu certo, chega também o Vitor Pereira, lançando, botou na frente, para a chegada do Chulapa, sai o goleiro, vai pintar o gol, sai o goleiro, ele bateu, vai direto para fora, no contra-golpe armado, a equipe do Peneiro chegou, e por pouco, muito pouco, tomou o susto, o goleirão Moisés, toca na bola, cede no esquanteio, é, quem não faz, leva, já diz o ditado do futebol, o Jalber Pereira, um contra-ataque, quase mortal, ali que iniciou, com o Marcelo Passos, no meio de campo, trocou o passe, com o Vitor Pereira, onde o Chulapa, foi lançado, ele bateu, na saída do Moisés, bola pela linha de fundo, escanteio, pelo lado esquerdo, Roberto, é, o Paqui que chega, é Neto Pecanhoto, levantou no tumulto, quem chega, Zegueirão estava lá, achou nada, Galvão, ele sobe, mas não alcança, bola com a equipe do Paqui, vem para o Robinson dominando, encarando o primeiro, se passar, fica na boa, procura o espaço, olhou, penetrou, perdeu, Fabrício já puxa o contra-golpe, já fica com a sobra de bola, rebote do Maranhão, combinou com o Rafael, Fabrício partiu, tem velocidade, o lance é bom, rolou na frente, para Fabrício invadiu, é falta, cara, camisa 5, Marcelo Passos, matando o lance, no contra-golpe, que poderia ser fatal, mortal, da equipe atlaticana, do Rafael e do Fabrício, que disparava, numa arrancada espetacular, e tem jogador advertido, tem sim Roberto, camisa número 2, o Pauline, porque foi ele, que cometeu a carga faltosa, em cima do atacante, maquiando o jogador, que ainda continua, dentro das 4 linhas aí, nesse momento aí, sendo pedido, o atendimento médico, continua portanto, ali no tapete verde, o camisa de número 11, o Fabrício, sendo atendido, nesse momento, então, é por cometer a carga faltosa, o Pauline foi advertido, com cartão amarelo, é o terceiro do jogo, o segundo, para a equipe, da Baixada Maranhense, é isso né, bola de ouro, quando a equipe, do Pinheiro, sai, e deixa um espaço, a frente, o Maranhão, está sabendo muito bem, explorar, esse espaço, que está ficando, e o gol atleticano, vai se desenhando, mas ainda há pouco, o Pinheiro teve a pique, de marcar o primeiro também, foi a melhor oportunidade, do jogo, se não fosse o goleiro Moisés, o Pinheiro teria, feito um a zero, o que seria, um resultado injusto, o Maranhão, tem que acelerar, acelerar o jogo, aumentar a pressão, a temperatura, da partida, ir para cima, mas ir para cima, com inteligência, não com afobação, todo mundo, querendo resolver, chutando de fora da área, agora, um contra-ataque, muito bom, parado, com falta, você está ligado, na rádio, Timbira, sintoniza, Timbira, porque aqui, tem mais emoção, para você, é, está saindo, mais um cartãozinho, ali, talvez, por reclamação, árbitro, já tinha, advertido aqui, e mandou, mais um cartãozinho, ali para o alto, diga, o caso é o seguinte, ali, quem cometeu, aquela falta, foi o camisa 5, Marcelo Passos, então, o árbitro, observou, e pensou que fosse o Paulinho, então, com isso, ele tirou o cartão do Paulinho, e agora, aplicou, de forma correta, para o Marcelo, então, aquele cartão, que falamos anteriormente, aí, para o Paulinho, foi tirado, pelo árbitro da partida, e agora, o Leone, agora, o Leone, sendo punido, ali, por reclamação, é, um lance totalmente, necessário, do Leone, aí, o cara já marcou a falta, distribuiu o cartão, continua a reclamação, tomou o cartão de graça, viu, de graça, de graça, lá na frente, vai fazer, vai fazer a diferença, viu, vou ser ligado, na nova 1290, vai para a cobrança, então, a equipe do Maranhão, é campeonato Maranhense, 2023, meia hora de jogo, 30 minutos, meu cronômetro, marca, você confere, vai para a bola, então, Jorge, é uma grande oportunidade, vive um grande momento, no jogo, com essa falta frontal, a meta do goleiro, Matheus Artuso, que já fez uma grande defesa, vai se credenciando, para ser o destaque do jogo, o goleiro da representação do Mineiro, Jorge na cobrança, Rodriguinho também, Jorge na cobrança, o gol é contigo, emoção é comigo, o seu destino é a rede, a intenção é o gol, lá vem o Maranhão, na bola parada, lá vem o Macão, o torcedor, na expectativa tremenda, vai para a bola, Gabriel Fontes, bateu direto, o Rodriguinho, de pé canhoto, bateu direto, e o goleiro, na intervenção, também, linha de fundo, escanteio, para a equipe do Mac, Maicon chegando, na grande área, Leone já está, por lá na paquera, tem também, aqui no meio, tem o, o Franklin, e Jorge na cobrança, bateu direto, tirou a zaga, mais uma vez, oliviando, apareceu o Rogério, protegendo, evitando, a chegada, do ataque, atleticano, desviando de cabeça, escanteio, lá do outro lado, vai o Rodriguinho, para bater, tomar distância, para fazer o levantamento, vai ser autorizado, pelo árbitro da partida, ele vai bater, na grande área, movimentação intensa, por lá, levantamento, é feito, quem chega, chega primeiro, a equipe do Pac, aliviando, ela vai sobrar então, com Fabrício dominando, levando, conduzindo a bola na canhota, já deixou premido, na saudade, dividiu contra o contrário, Paulinho vai para cima dele, faz a proteção, deixa a bola sair, piloto de fundo, é tiro de retorno, para o goleiro, Matheus Artuso, fazer a cobrança, já o Bebe, confirma os cartões, para jogadores do Maranhão, só o Leone, até o momento, Leone Cavi, Leone Cavi, para o Maranhão, para a equipe do Pinheiro, Rogério, camisa número 13, ainda, o Marcelo Passos, camisa número 5, aí, sai jogando para repor a bola, em movimentação, goleiro Matheus, a representação do Pinheiro, a bola é intensa, aqui a briga pela posse de bola, houve o desvio, manual bola, para a equipe do Parque, fazer a cobrança, 0 a 0, 32 minutos, primeiro tempo, recolhe a bola, então, o time do Maranhão, descia, o Gabriel Fontes, acabou se precipitando, desviou a trajetória da bola, pela linha de lado, manda uma bola, favorecendo a equipe, do Pinheiro, vai lá o Paulinho, ele bate, toma impulso, faz o levantamento, a bola foi solta, na direção do Marcelo Passos, invadiu, bateu, perdeu travado, esforçou todo o goleiro Moisés, para evitar a saída de bola, pela linha de fundo, mas não conseguiu, escanteio, para o Parque, bater lá, veio o Búfalo, hoje, Albert, é verdade, ali, tentou, ali, evitar o que seria, o escanteio, aliás, o que foi, escanteio, ali, o Moisés fez de tudo, mas não alcançou, escanteio pelo lado direito, acredito que seja o Neto, tem o Neto ali, se apresentando, tem também o Marcelo Passos, Roberto. Marcelo Passos, vai ser cobrada, tomando posição, longa distância, correu para a bola, escanteio, batido, levantamento na porta do gol, olha a cabeçada, vai direto para fora, direto, direto para fora, quando se apresentou, na grande área, a figura do Zanguilão Galvão, na cabeçada, tentando surpreender a todos, ela foi direto, para a sorte, e essa deu frio, na barriga do torcedor, maquiano, deu susto, esse canteio cobrado, ali na segunda trave, ali o zagueiro, da equipe do PAC, subiu mais, que a defesa, do time do Maranhão, cabeçou, mas a bola se perdeu, pela linha de fundo, passando a direita, do goleiro, Moisés permanece, zero a zero, tudo do jeito que começou, é o placar, do governo do estado, e a bola rolando, de novo, desce livre, leve e solta, ali o Cadir, entregando a bola para Maicon, Maicon dominando, lá vem ele, tem bola dominada, a bola para Vandera, aí o Vandera já dominou, ele domina a bola, aposta de bola para o Maranhão, faz enfiada de bola, pelo comando de ataque, Rafael vai em velocidade, pede no comando já, o Rafael, quem chega, o lateral, preparou, levantou, na porta do gol, passou, Gabriel Fontes, vem no apoio, é lá vem ele, lá lá do esquerdo de campo, deixou, é habilidoso, já deixou para trás, a marcação do Paulinho, entregando para Fabrício, olha para a grande área, fazendo o toque, Jorge se apresentou, dá o passo, a opção de jogo, rola da bola para Vandera, Maranhão toca a bola para Jorge, tentou a passagem, não passou, tirou a zaga, pega na mão de alguém, afasta defensivo do time do Paque, a bola vem chegando para o Neto, Neto faz a matada, dominando, esticando para Chulapa, Chulapa para Neto, abertura de bola, agora pelo meio, viu a descida do Robson, lançamento para o garotão, que é Kleber Pereira, do jeito que ele gosta, invadiu a grande área, penetrou, passou pelo Leone, preparou, emendou, salvo, goleiro, Moisés, lá vem de novo, na esquerdinha, na cabeça do Leone, vai para fora, Kleber Pereira, cara, Kleber Pereira, se transforma, num grande, num gigante, num grande atacante, na frente, do Leone, passou, emendou, para a sorte, da equipe, quadricolor, o goleiro Moisés, mais uma vez, foi exigido, e estava atento, para fazer a defesa, é escanteio, para a equipe do Pinheiro, olha o Pinheiro, dando a resposta, chegando aí, já, é verdade, ali parece, Roberto, que está muito clara, a estratégia do Pinheiro, jogar no contra-ataque, mais uma jogada, importante, o goleiro Moisés, conseguiu salvar, esse canteio, já cobrado, Neto, recorda, e bola do Menor, recebeu, saiu, troca de passe, tabela bonita, para Neto, emendou, bateu na zaga, da equipe, atleticando, girando o Franklin, detona essa bola, descarrega, bola caindo, descaindo, aqui no meio, subalão de Corosumini, descendo, aí caindo para a chegada, agora do Paulinho, Paulinho, obrigado a retroceder, volta o jogo, onde está posicionado o goleiro, Matheus, Matheus detonando, faz o levantamento, a procura do ataque do Chulapa, faz o lançamento na frente, para o Kleber Pereira, Leone, afasta, parcialmente, virigua, a bola vai chegar então, para o Gabriel Fonte, entregou no meio, o campo, soltando e encostando, bola de premida, para Jorge, Jorge sabe o que faz, dominou, fez a matada, bonita, corretino, deu tratinhos na bola, botou para Fabrício, Fabrício contra o Paulinho, Rogério não quis conversa, espana, para onde o nariz, estava apontando, ele manda a bola, lateral, para o equipe do Maranhão bater, com a Brancisa, executada pelo Gabriel Fontes, que entrega a bola no meio, esticando para Wander, recolhe, recepciona a bola, vem resposta do Mack, recolheu, dominou, prefere voltar, faz a volta, faz o giro, no campo de defesa, para Leone, recolheu, desceu, recebeu, a aventura de bola é feita, pela lateral para Franklin, volta de novo, no campo de defesa, na zaga tem bola dominada, pelo Leone, funciona, vem para o jogo, vem para a bola soltando, agora para Jorge, cochilou, perdeu, Neto ganhou, peço de bola, lá vai ele, sem ninguém para se posicionar, para receber, pediu deslocamento de alguém, contra três, foi atingido, Neto é falta, e ele reclama o posicionamento, seus companheiros, e cobra rapidamente, falta cobrada, Marcelo Passos dominando para Neto, Neto atrasando a bola no campo de defesa, a bola até o goleiro, o Matheus, vai sair jogando o Matheus, detona essa bola pela metade, de campo, ela sobe e desce, já está marcado, impedimento, apontado aqui pelo árbitro da partida, 37 minutos, primeiro tempo de jogo, olha que a solta na metade de campo, trabalhando o Vitor Pereira, pelo time, aliás o time do Maranhão, vem trabalhando com o Wander, Wander vem tocando para Jorge, Jorge faz o lançamento, o golpido jogando, vai embora lá do lado, lá do lado, a direita de campo, para Frankl, fez a matada bonita, com estilo, esticou com elegância, joga o time atlanticano, bola para Leone, vai ultrapassar a fronteira inimiga, vem para a descida, deu o passo errado, recolheu, dominou ali o garotão, que é o Robson, fitou mais um, deixou outro na saudade, lá vai ele chegando, está pedindo ali no comando, lançamento da bola para Leone, para afastar, descia, chulapa e também o Neto, em condição de marcar o gol, Leone afastou, é o time do Pinheiro, vai para frente, time valente, mostrando as suas garras aqui, no estádio municipal, no Zino Santos, 38 minutos, a filosofia do jogo, com bola de ouro, Edivan Fonseca, que o jogo, Roberto, o Maranhão, tem a maior posse de bola, domina o jogo, mas, até agora, até agora, não criou uma oportunidade, claríssima de gol, e se não fosse o goleiro Moisés, o time do Maranhão, já estaria perdendo, no mínimo, por 2 a 0, quem não faz, leva, o time do Maranhão, está errando muito, nos passes, e permitindo, o contra-ataque, da equipe do Pinheiro, Moisés, já salvou, uma bola, quando, quase, teve que sair da área, com o atacante, do Pinheiro, sozinho, e, num cruzamento, rasante, ele fez, uma defesa, espetacular, evitando, que a bola, passasse, para o atacante, do Pinheiro, é preciso, cuidado, o Maranhão, falou, e disse, o Bola de Ouro, de Ivan Fonseca, aqui no Som do Futebol, a Rádio Timira, com Universidade FM, 106,9, coordenação, do Paulo Pellegrini, Rádio Itapetininga, Web de Bequimão, professora Cássia, site Maranhão Esporte, de Igor Leonardo, canal Esporte Verona, também conosco, a De Castro TV, Rádio Princesa Web, de Pineiro, canal, Laércio Costa, narrador, Rádio Regional Web, Rádio Mirante, AM de Codó, Rádio Tropical FM, de Santa Luzia do Paruá, Lou Willem Policarpo, lá vem, lá vem o time, do Maranhão, com Fabrício, ele cisca na frente, do primeiro, entregando a bola, agora para a Jórdia, para fazer, fuzilou direto, ela vai, pela linha de fundo, de Ludmeta, é mais um chute, do Maranhão, procurando, ali encontrar, o goleiro desprevenido, em, conosco, a Rádio Comunidade Web, de Imperatriz, Rádio Cidade FM, de São Bernardo, do Maranhão, essa galera toda, conosco também, a Timbira, vibrando com você, a cada instante, é o Maranhão, arriscando muitas bolas, de fora da grande área, sentiu Roberto, é, quem sentiu? Sentiu ali, o homem do cocózinho, viu, o Matheus, goleiro da equipe do Pinheiro, ali o, Matheus Artuso, ali acabou pegando a bola, é, acabou sentindo ali, parece que uma visgada, em um dos joelhos, nesse momento, o departamento médico, da equipe do PAC, entra em campo, para atender, o goleiro, que está acompanhando, aqui a transmissão, 1290, é o grande, Wesley, ele que é jornalista, da cidade de Pinheiro, está acompanhando a transmissão, 1290 e claro, torcendo para a equipe, lá da sua cidade, garoto. É verdade, que o Maranhão, precisa ter paciência, precisa, entretanto, acelerar o jogo, também, paciência, não é, jogar de forma lenta, como o Maranhão, está jogando, arriscando muito, o chute de fora da área, uma vez ou outra, tudo bem, uma finalização, para pegar de surpresa, o goleiro, mas nem isso, o Maranhão, está acertando, está, esse trabalho, paciente, tem que ser, do meio de campo, para frente, trabalhar essa bola, preparar, para quem vem de trás, chutar. É isso, Rádio Comunidade Web, de Imperatriz, convidar o Moreno, em cadeia conosco, aquele abraço, aí, para toda a região, Tocantina, a ver o time do PAC, mais uma vez, desenvolvendo velocidade, no jogo, cria a jogada, produzindo, vem chegando, brigando, Kleber Pereira, desceu, aqui, pelo lado, direito de campo, preparou, sacudiu, levantou, para a área, a zaga vem, não chegou, Neto, chegou atrasado, do lance, agora vai direto, vai saindo, vai para fora, tiro de meta, para a equipe atleticana, fazer a cobrança, esse é o campeonato maranense, essa sua rádio timbira, sintonize, essa emoção, amigo torcedor, aqui o futebol, não para nunca, Cleobert Costa, na central, as técnicas do rádio do Brasil, está botando, para torar, está botando, é para torar, bota para torar, é isso aí, garoto, botando para torar, na central, mais técnica do rádio do Brasil, Leone, atravessa uma bola, para o campo de ataque, Fabrício, não foi, Gabriel Fontes, brigando com Paulinho, Paulinho se antecipa, ainda ele vai levando, e aí o árbitro, está marcando, empurrão ali, do Gabriel Fontes, são 43 minutos, na emoção, no carinho, no afeto, dessa gente, que acompanha, a nova 1290, muito obrigado, o seu, o seu Raimundo Baeta, lá na unidade 103, no seu Bar, está acompanhando a gente também, o Emetério, na rua 8, no bairro do São Francisco, alô, Emetério, aquele abraço, gente da gente, gente nossa, aí no São Francisco, na rua 8, está ligado, Radinho ligado, ele bem informado, volta a bola para o Maranhão, sai jogando ali, o goleiro Matheus, a bola quase que sobra para o Maranhão, voltou no rebote para ele, Neto arrancando ali pelo meio, toca a bola pela altura da linha intermediária, vem trabalhando bem, indicando, agora, abertura para a esquerdinha, vem, faz o passe, comprido, vem de trás, a bomba, rasteiro, queimando o carpete, Marcelo Passos apontou, bateu o balaço, mergulha, Moisés, ele tem pressa, sai jogando, o Maranhão descendo, bola com o Fabrício, o Fabrício entregando, soltando para a Cavi, arrancando aqui na peça da metade do campo, já abriu para a Franklin, dentro do domínio, se atrapalhou toda a bola, sai de campo, vai embora, manual bola para a equipe do Peneiro, fazer a cobrança, estamos no Youtube, TV Timira, compartilha, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu joinha, o seu like, daqui a pouco, vou dar uma passeada lá no chat, com a galera que está ligada, aqui na Rádio Timira, no Youtube, olha o PAK chegando, lançamento no meio da zaga, cortou, a Maicon, deixando para Gabriel Fontes, vai levando, tem velocidade, ele se impõe no lance, carrega pela equipe, atrás de Canem, deixando para Fabrício, recolheu, toca na bola, esticando, entregando, futebol é na Timira, é campeonato, Maranhense é na Timira, lançamento ali do Cavi, buscando a penetração do Franklin, luta contra o primeiro, o zagueiro saiu para dar o combate, vai para cima dele, protegeu a bola, vai embora, é tiro de meta, e se atrapalhou, a esquerdinha marcou, escanteio, assistente, Edna Cristina, você vendo aí, já, uma jogada ofensiva, da equipe do Maki, ali muito bem posicionada, é a Edna Cristina, assistente número 2, acabou marcando, bola pela linha de fundo, em favor da equipe do Maki, Jorge vai mandar na área, vai para a bola, portanto, chegando ali, Jorge na cobrança, descanteio, Maranhão, vem aí, no finalzinho desse primeiro tempo, levantamento é feito para a área, o Leone conseguiu, cabeceio, muito distante do gol, ela vai saindo, a tiro de meta, é a Rádio Timira, com você, onde você estiver, aquele abraço, você e outro estado da federação, acompanhando a gente também, aquele abraço, você no Pará, você no Ceará, você no Piauí, você no Tocantins, essa moçada, que está comigo, um abraço lá em Belo Horizonte, Luciano Silva Júnior, aí em Belo Horizonte, alô, alô, Luciano Silva Júnior, aí o sinalzão, o eletrônico marcando, você já vai conferindo, galera, estamos chegando no crepúsculo, do jogo 46, etapa inicial, lá vem, lá vem, descendo o time do Parque, bola com o Neto, um atiro no corredor lateral, ticando a bola na frente, agora para ele, para a Robson, detonou, Kleber Pereira chegava, passa pelo Kleber, e vai longe, é bola que favorece a equipe do Maranhão, bola saiu, piloto de fundo, é tiro de retorno, para a equipe, Atlético, canabater, é o radinho, você com seu radinho de pilha tradicional, muito obrigado, você acompanhando a terceira rodada, do segundo turno do campeonato, maranhense, você ligado na Timira, muito obrigado, estamos aqui, acompanhando esse jogão, fazendo a festa, em busca da emoção, agora quer tocar, ali pelo meio, lá vem o time do Maranhão, Rafael conseguiu, toque de cabeça, Rogério se atrapalha, para cima dele, vem o Fabrício, não quis conversa, toca de cabeça, cedeu no manual, manual, bola, para a equipe atlaticana, Gabriel Fontes, vai tomar impulso, para a cobrança, árbitro dizendo, que é um pouquinho mais atrás, Gabriel Cobra, colocando a bola, distribuindo, chega para dominar a bola, então ele, e que é o Vander, deixando para Jorge, Jorge, dá um toquinho, para Leone, Leone, dá um chutão para frente, explorando o contra-golpe, Rafael vai ter que brigar, contra o zagueiro, ficar esperando o goleiro, para o zagueiro, quase que o Rafael chega, mas não chegou, não deu certo, lá vem o Maranhão de novo, com o Fabrício, é derrubado, caiu, segue o lance, recolhe, a equipe do PAK, atingido, Kleber Pereira, falta marcada, jogo está parado, Juizão em cima do lance, aponta uma falta, para a equipe, do PAK, bater, futebol, é na Timira, campeonato maranense, na Timira, em 47 minutos, galera, e você, acompanhando o melhor, do futebol, na nova 1290, estamos chegando, caminhando para o finalzinho do jogo, vai se levantando, então, Garitão da 9, o Kleber Pereira, está tudo limpo e liberado, vai recomeçar o jogo, é bola que rola, a Timira que comandou o futebol, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, Mazinho Vieira está comigo, em grande Mazinho Vieira, ligado, acompanhando o futebol, aqui pela sua rádio Timira, você fica sabendo de tudo, é bola que é solta de novo, na metade do campo, o Maranhão corre atrás da bola, Rafael não pega, Paulinho atrasa para o goleiro, Mateus, e sai para o jogo, vem para a bola, deixando o primeiro, procura espaço, faz o lançamento, Gabriel Fortes que dominou, leva a frente, o goleiro está adiantado, lá vai ele dominando, abriu, soltou para Fabrício, pode pintar o gol, cortou parcialmente para Gabriel Fortes, ficou até a chance do gol, bateu travado, contra o zagueiro, e chegou na hora exata, para fazer o toque de bola por debaixo, para acender o escanteio, tiro de canto, já o Beperina, corte providencial, aí no camisa número 4, Galvão, ali bola trabalhada pelo Gabriel Fontes, camisa do número 6, portanto aí o zagueiro chegou, fazendo aquele corte providencial, escanteio pela direita, pela esquerda, Jorge vai mandar na área, Jorge cobrou, Jorge cobrou, afasta de cabeça, a bola sobrou, na boca do jogo, vai pintar o gol atleticano, passou por todo mundo, tirou o zagueiro, falha de novo, na zaga da equipe do parque, quando apita o árbitro, fim desse primeiro tempo, fim de primeiro tempo, fim de primeiro tempo, é, marque zero, Pinheiro também zero, um abraço para o Chico Fraun, na rua 8, São Francisco, alô, alô Chico Fraun, de rádio ligada, aqui na nova 1290, vamos com o plantão, antes do Jauber Pereira, você não é o Soares? Pela Copa do Nordeste, no Arruda, Lucas Oliveira, faz Santa Cruz, um Atlético da Paraíba, zero. Reportagem 1290, Jauber Pereira, é isso, Roberto, final de primeiro tempo, zero para a equipe do Pinheiro, zero também para a equipe do Marque, aproveitar aqui para começar, com o Kleber Pereira, aqui falando aqui com a gente, Kleber, o que é que dá para falar, nesse primeiro tempo, para o Timbira, boa noite. É, a gente sofreu um pouco aí, na marcação, a gente ficou um pouco de espécie, mas acredito que a gente vai corrigir agora, no intervalo aí, o professor já conversou ali um pouco, mas acredito que dá para a gente melhorar, e até sair com a vitória aqui. Esse contra-ataque, será uma das armas do Pinheiro, para esse segundo tempo, ou Kleber? É, a gente acredita que é um ponto forte nosso, né, nosso time é rápido no contra-ataque, acredito que na hora que a gente encaixar um ali, a gente faz o gol. Então, esse é o Kleber Pereira, aí o último jogador da equipe do Pinheiro, a deixar o campo de jogo. Pela equipe do Maranhão, todos os jogadores já se recolheram rapidamente, ali com o técnico Zé Augusto, acredito que tenha muita coisa, para começar nesse intervalo, por isso que saíram correndo todos, em direção ao mestre, Roberto. As equipes que terão as seguintes opções, para esse segundo tempo, pelo lado do Maki, o técnico Zé Augusto, tem Pablo Camisa, a camisa do número 7, que é volante, tem o Cauê 12, que é goleiro, tem o Daniel Bagaceira, 14, é lateral direito, tem ainda o Fernando, 15, é zagueiro, esquerdinha, 16, é meia, 17, Natan, que é volante, Alexandre, 18, meia atacante, Capote, 19, meia atacante, ou atacante, Jonathan VT, camisa do número 20, é volante, Giliard, 21, é atacante, e Denilson 22, é zagueiro, essas as opções, o técnico Zé Augusto, já pelo lado do Pinheiro, o técnico Wesley Edson, tem as seguintes opções, tem o Afonso 12, tem o Eri Gomes 13, tem o 14, Pedro, tem 15, Codó, 16, Elias, 17, o Marcelinho, 18, Alexandre, 20, Luquinha, 21, Matheus Vieira, e ainda, o 22, Raí, essas as opções, do técnico Wesley Edson, então é isso, esse é que o nosso trabalho, no campo de jogo, volto, a cabine, Rony Moreira, que é venido a 1290, com ele, o narrador de todas as torcidas. Vivendo intensamente, as emoções, do esporte galera, esse foi já o Eperera, deixando você muito bem informado, intervalo do primeiro, para o segundo tempo, de zero para o Marque, zero para a equipe do Pinheiro Atlético Clube, estádio municipal, Neuzinho Santos, recebendo o público, razoável, maioria absoluta, torcida, do Maranhão Atlético Clube, tem também uma parte aqui, da torcida, do Pinheiro Atlético Clube, o Púfalo da Baixada, e agora, amigo torcedor, vamos destacando a informação, já já tem a opinião, no microfone esportivo, da Nova 1290, com as emissoras, que estão, na parceria conosco, a Rádio Comunidade Web, de Imperatriz, também conosco, do companheiro, Vidal Moreno, agora, vamos com o Departamento, de Jornalismo em Ação, equipe coordenada, pelo José Ribamar, Prazeres, quem chega, trazendo as informações, é o repórter, Adilson Souza, de volta, Roberto Ramos, agora a gente fala, do Carnaval do Maranhão, 2023, que vai contar, com cinco dias, de festas, nos circuitos, Beira Mai, Litorânea, Os foliões poderão se divertir, ao som de bandas locais, e artistas nacionais, a partir do dia 17, até 21 de fevereiro, no circuito da Litorânea, a folia começa, a partir das 10 horas, e às 17 horas, na Avenida Beira Mar, para a segurança do folião, a Polícia Militar, estará presente, em todos os circuitos, além, do apoio da Blitz Urbana, e da Secretaria Municipal, de Trânsito e Transporte, a SMTP, o folião poderá, ainda acompanhar, tudo sobre o Carnaval, no site, cultura.ma.gov.br, eu volto com você, Roberto Ramos, Rapos não, muito obrigado, este foi a Dilson Souza, destacando as informações, do plantão do jornalismo, abraço ao grande Zequinha, que mora lá, no Jussatuba, acompanhando a gente, também, nesse momento, ele que, é, é radialista, também está com a gente, o grande Zequinha, rapaz, a turma Boi Amiga, a torcida do Maranhão Atlético, está acompanhando, também, um grande abraço, o Farias, na unidade 101, na cidade operária, acompanhando a gente, também, é torcedor, atleticano, está ligado, na Rádio Timbira, no futebol, show do Brasil, e agora, vamos com o destaque, da Central dos Esportes, plantão, vem aí, Começando pela Copa do Nordeste, intervalo de jogo, no estádio Amigão, em Campina Grande, Campinense e CRB, vão empatando, por zero a zero, no Rei Pelé, em Maceió, CSA e Ferroviário, também empatam, por zero a zero, já no Arruda, em Recife, Lucas Oliveira, marcou aos 15 minutos, da primeira etapa, Santa Cruz 1, Atlético da Bahia 0, daqui a pouco, às 21h30, teremos, no Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará e Esporte, no mesmo horário, só que, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Fortaleza, pelo Campeonato Paulista, jogo em andamento, Botafogo e São Bento, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, vão empatando, por zero a zero, e daqui a pouquinho, às 20h, a bola vai rolar, na Curuzu, pelo Campeonato Paraense, para Tapajós, e Pai Sandu, algumas mensagens, dos nossos ouvintes, o Dida Bandeira, lá de Imperatriz, ele disse, que o palpite dele, é 2x1, para o Maranhão Atlético Clube, o Raimundo Pinto, do Brejo, também deu o seu placar, aposta na vitória, do Pinheiro, pelo placar, de um a zero, o John Pedra, diz o seguinte, boa noite, nobre, ilustre, família Timbira, John Pedra, papão do norte, do sol e mar, conectado, 3x0, para o Macão, já o Rock, da cidade operária, disse o seguinte, boa noite, Roberto, Edvan Fonseca, e o Edvan Fonseca, saudações, tricolores, do Rock, da cidade operária, e tenham uma boa transmissão, e o professor Bento, lá de Alcântara, aposta na vitória do Pinheiro, 2x0, sobre o Maranhão Atlético Clube, retorno com você, Roberto Ramos. Valeu, Noel Soares, no Plotão Esportivo, aqui no Youtube, TV Timbira, John Gaia, 2x1, para a equipe do Mac, está no bairro da Jordoa, a Beatriz Cardoso, Bora Maranhão, Marcelo Rodrigues, vamos Mac, que eu fui, é, é, 2x0, diz aqui, Marcelo Rodrigues, não é isso, aqui tem mais, participantes, deixa eu clarear aqui, um pouco mais, que negócio aqui, a visibilidade, não está boa, para a gente trazer, a participação, dos nossos amigos ouvintes, também aí, participando, no Youtube, né, tem L Vieira, Léo Vieira, abraço aqui, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Pedro Celertino Costa, é, também está falando aqui, a respeito da situação, do Pimentinha, Leonardo Oliveira, é, tem o Manuel Neto, diz que é o Chulapa, hoje, que vai dar Chulapa, Gabriel Silva, fala também, mandando abraço, para a galera, de Pinheiro, Maxwell Pereira, diz que vai dar empate, o André Menezes, André Menezes, diz que o jogo, vai ser 3 a 2, para o Mac, Carlos Alberto Carvalho, melhor chance, de gol do Pinheiro, com Chulapa, o melhor do time, mas perdeu, então, você continua participando, Roberto, chat ao vivo, da galera no YouTube, diga, só mais duas participações, o Nathanael, do Parque Vitória, diz, boa noite, vamos, bode, Nathanael, do Parque Vitória, e temos aqui, a mensagem, do Gabriel, não é, mas acabou, não carregando, até o momento, o Gabriel, mandando a sua mensagem, de voz, segue com você, Roberto Ramos, É isso, mais para frente, então, a mensagem, do Gabriel, vai para o A, vamos então, a partir de agora, vem aí, para analisar, o que foi, esse primeiro tempo, de 0 para o Mac, 0 para o Pinheiro, sequência do campeonato, Maranhense, em seu segundo turno, eu anuncio, aqui na Rádio Timbira, nas emissoras parceiras, o comentarista, Paula de Ouro, do Rádio Maranhense. Muito bem, amigos, da 1290, Timbira, a pioneira, o que vale no futebol, é bola na rede, e até agora, nesse jogo, Maranhão e Pinheiro, aqui no estádio, Neuzinho Santos, está 0 a 0, ninguém colocou a bola, na casinha adversária, o Maranhão, teve maior posse de bola, teve, claramente, dominou, este primeiro tempo, mas, isso não quer dizer, absolutamente nada, nada, o Maranhão, jogou lento, quase parando, sem criatividade, do, meio de campo, para frente, usando, de cautela, mais cautela, não quer dizer, jogar sem volúpia, jogar sem acelerar a partida, jogar sem buscar o gol, e também não adianta, o Maranhão, em se deparar, com um bloqueio defensivo do Pinheiro, ficar chutando bola, de fora da área, a todo instante, a esbo, desequilibrado, às vezes, o Jorge, tentou, umas duas vezes, e, não conseguiu acertar, o gol, do time do Pinheiro, e, por incrível que pareça, mesmo dominado, em boa parte, desse primeiro tempo, o Pinheiro, teve as duas melhores, oportunidades, para marcar, quase marca, no vacilo, da defesa, o Neto, colocou essa bola, na medida, para, o atacante, Pinheirense, o Chulapa, que entrou, na cara, do goleiro Moisés, que teve, que, operar, mais um milagre, defendendo, o gol, atleticano, ele saiu, providencialmente, e o Chulapa, chutou, em cima dele, foi a melhor, oportunidade, do jogo, não resta, a menor dúvida, depois, em outro, ataque, do time do Pinheiro, sempre, pela esquerda, o Neto, foi a linha, de fundo, e cruzou, de maneira, perigosa, chutou, para, a direção, da pequena área, onde, estava, o Cléber Pereira, choque, o goleiro, do Maranhão, de novo, fez, uma grande defesa, porque, se essa bola, passa, o Cléber Pereira, poderia, entrar, até, com bola, e tudo, se, assim, o quisesse, zero a zero, um resultado, que não define, essa partida, vamos ter, mais, 45 minutos, de futebol, com o Maranhão, sendo o melhor, mais, precisando, acertar, do meio, de campo, para frente, trabalhar, essa bola, com mais, inteligência, e, sobretudo, com velocidade, jogando, lento, como, fez, desse primeiro tempo, vai, ficar, fácil, para o Pinheiro, com a sua linha, de quatro, rechaçar, todo, ataque, que, o time do Maranhão, fizer, também, na etapa, complementar, para chutar, de fora da área, às vezes, a finalização, é válida, mas, é necessário, chutar, de fora da área, numa, espécie, de surpresa, para o goleiro, adversário, ficar, a todo instante, quando, essa bola, sobra, ali, da linha intermediária, ofensiva, o Maranhão, buscar o gol, vai, ficar, muito, difícil, vazar, o último, reduto, da equipe, da Baixada, melhor o Maranhão, sim, melhor o Maranhão, no primeiro tempo, o Pinheiro, se defendendo, se defendendo, bem, muito mais, pela falta, de velocidade, falta, de inteligência, do time, atleticano, todo mundo, querendo, e chutando, essa bola, de onde pega, da linha intermediária, para frente, não é assim, o Maranhão, tem que acelerar, subir a pressão, da partida, e jogar, trocando, tabelas, buscando, aquela jogada, mais em profundidade, abrindo, pela esquerda, e pela direita, aproveitar, o apoio, do Franklin, e torcer, para que o Franklin, acerte, na hora, na hora, do cruzamento, porque, esse é um fundamento, que ele, não, costuma, acertar, teve, duas chances, de cruzamento, e cruzou, mal, para variar, aqui, pela esquerda, com o apoio, do outro lateral, o lateral, Gabriel Fontes, o Maranhão, tem se dado bem, só, que pelo lado esquerdo, o Fabrício, hoje, não está, pelo menos, não esteve, até o fim, desse primeiro tempo, jogando, de uma forma, inspirada, o jogo, está aberto, mas, se eu, tivesse, que apostar, num possível, vencedor, claro, que clavaria, o Maranhão, para essa, segunda etapa, só, que o Pinheiro, tem um jogador, que desequilibra, no meio de campo, e tem, um atacante, muito perigoso, lá na frente, que é o Cléber Pereira, cuidado, com essa dupla, Maranhão, Atlético Clube, arbitragem, tranquila, arbitragem, arbitragem, sem maiores problemas, os dois times, também, facilitando, procurando, jogar futebol, já estão, apostos, Maranhão, e Pinheiro, para a etapa, complementar, e apostos, também está, o locutor, de todas, as torcidas, valeu, bola de ouro, de Van Fonseca, analisando, esse primeiro tempo, zero, para a equipe, do Marque, zero, para o Pinheiro, vamos, para a etapa, complementar, amigo, torcedor, e você, vem, sentindo, a emoção, do futebol, aqui, na nova, 1290, futebol, que não para, não para, nunca, a emoção, no carinho, no afeto, da galera, só dá, a rádio, Timbira, futebol, na Timbira, é campeonato, maranense, você sabe, é com a Timbira, você sintoniza a Timbira, a emoção, para você, a Timbira, tem muito mais emoção, você continua ligado, aqui no timão, do povo, vai rolar a bola, para o segundo tempo, vamos, saber já já, se teve alguma modificação, 8 horas e mais 7 minutos, na grande ilha, 8 e 7, amigo torcedor, o árbitro, o Alas Martins Lopes, vai ali, para o ciclo central, do gramado, para autorizar o início do jogo, para a etapa complementar, diga já, não mudou ninguém, as duas equipes, só as mesmas, que terminaram o primeiro tempo, vai rolar a bola, tudo pronto, vai começar o segundo tempo, com a saída, na etapa complementar, na equipe do parque, autoriza o árbitro, rola, rola a bola, rola a bola, se a bola rola, deixa a bola rolar, o campeonato maranhense, Maranhão, Pinheiro, Roberto Ramon, começa a partir de agora, mais uma história viva, do futebol do Brasil, vem comigo, torcedor, na velocidade imbatível, do rádio esportivo, aí lá vem a equipe do, aí vem a equipe do parque, tocando a bola aqui, na metade do campo, vai chegando a bola, para Vitor Pereira, esse vira na lateral, já disparça o jogueiro Rogério, bate a bola, saindo lá do campo, de defesa, aqui, nem arremesso lateral, bando a bola, para a equipe, atratificando a bater, o Franklin, na cobrança, toma distância, já vai para bater, toma impulso para bater, ninguém se deslocar, para receber, ele pede alguém, a presença de ninguém, todo mundo marcar, todo mundo marcado, entra no lance, de novo o zagueiro Rogério, bloqueando, neutralizando o lance de perigo, Marcelo Passos, camisa 5, pela equipe do parque, novo lateral, já vai se aproximando, um pouco mais, da grande área da equipe, do Pinheiro, a Franklin, na cobrança, pelo time atratificando, lá vem uma camachã da ilha, sai com o bolo e tudo, no Rafael da 9, descendo, lateral favorecendo, agora a equipe, do Pinheiro, campeonato maranense, 2023, aqui na Rádio Timbira, é bom, é bom, é muito bom, é bom demais, e bota, para atorar garoto, bota para atorar, é a Timbira, quebrando tudo, na melhor audiência, do futebol, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, Maranhão aqui, houve um jogador, que acabou se chocando ali, está caído, no gramado de jogo, e você ligado, sem medo de ser feliz, ligado aqui na Nova, 1290, Merica está lá na Janaína, acompanhando a gente, José Raimundo, a Vanilde, a Maria Raimundo, José Mário, na rua Fé em Deus, 909, no bairro do São Cristóvão, acompanhando, o nosso timaço, o Oliveira, na rua dos Curióis, no recanto dos pássaros, na operária, também comigo, bola que é solta ali, lá vem a equipe do Pinheiro, trabalhando a bola, a bola vai soltando, na direção do Marcelo, esticando o Maranhão, recupera com o Rodriguinho, vem ali pelo meio, já passa pela marcação, do primeiro faz o lançamento, a procura do Jorge, corta pelo meio do caminho, subiu o zagueirão, Galvão, carregando a bola, protegendo o time do Pinheiro, ela sai de campo, desviada ali pelo Mitor Pereira, é manual, bola para a equipe, a Tricana, com a bola nas mãos, está o lateral, Franckley para bater, o lateral, solta a bola, manual cobrado, Rafael vai brigar, com o quarto zagueiro ali, quer o Galvão girando, Rafael ganhando, toca na bola, deixou ela sair não, Rodriguinho, vem para o lance, para dar certo, tomou pontapé, tomou a botinada, o Rodriguinho, é, falta, foi para o chão, houve falta, Jauber, houve sim, Roberto, é aquele toquinho ali, o defensor da equipe do Maki, em cima do Rodriguinho, falta muito bem marcada, aí pelo assistente, número um, que é o Raelso Almeida, ali o Jorge, já se apresentando, para a cobrança, vem bola na área, do goleiro, Marteus Artuso, é, será que a chance, esperança de gol, agora da equipe, atleticando a Jorge, posicionado, goleiro preocupado, lá o Marteus Artuso, toma a posição, Jorge vem, Maranhão, ainda a bola parada, é uma falta, bola colocada, entra no de campo, era perigosa, movimentação intensa, na grande área, jogadores agrupados, Maranhão vem aí, Leone, está lá no meio da Muvuca, vai levantar a bola, para a grande área, Jorge bateu, bola perigosa, vem Michael, tenta o toque de cabeça, o goleiro ficou em decisão, saiu de um tapa na bola, vai sobrar com Fabrício, pode emendar, ali matou no peito, Fabrício, ainda ele, gingou, tocou, abriu para a Wander, cruzamento é feito, bola na porta do gol, defendeu Matheus, defendeu o goleirão, saindo munido, para ficar com a bola, que chegava no interior da área grande, ele já recoloca a bola em movimentação, Maranhão já fica com a sobra de bola, já pega o rebote, que é tocado lá pelo lado, esquerdo de campo, chegando, Gabriel Fontes dominando, recebe o lateral, tomando a linha de distância, tocando a bola, procurando fazer o toque de bola, ali no meio do campo, entregando a bola agora, para a Wander, para o zagueiro, Leone, Leone dominando, vai ultrapassar a fronteira, desce a ladeira, esticou, soltou a bola, agora para a Kavi, Kavi, grande lançamento para a Franklin, chegou em boa condição, penetrou, cruzou, vai pintar o gol, Fabrício bateu, tira a zaga de qualquer maneira, o Maranhão chegou, pintou a chance do gol, Jalbert Pereira. A primeira oportunidade do Máquina, é segundo tempo, ali a bola cruzada pela direita, ali com o Franklin, que foi na linha de fundo, e cruzou para dentro da pequena área, ali mais na conclusão da jogada, esperta, a zaga da equipe do Pinheiro, que cortou, e lá vai o Maqui. E o Maqui vem de novo, acelerando o jogo, lançamento é feito, fez a matada aqui, o lateral, e é o esquerdinho, ele sai jogando, a bola do Santos fugiu do primeiro, no espaço vazio, faz o lançamento, o Maranhão bloqueia, Rodriguinho deixa a bola passar, de Canela está para a Kavi, Kavi dominando, entregando para a Wander, o toque foi feito para a Fabrício, do jeito que ele gosta, ganhou do primeiro, passou, Clarinho ouviu, o goleiro adiantado, bateu, por, sobre o gol, para a linha de fundo, é o Maqui chegando, é o Maqui chegando, é o Maqui tentando, tentando chegar ao gol, o time do Maranhão, é preciso luta, é preciso ter raça, é preciso ter força, para chegar ao gol, e o Maranhão chegando, chegando com muito perigo, obrigado pela enorme audiência, aqui no estádio municipal, nos Inocentos, torcedor, ligado na timida, galera, com seu radinho tradicional, seu radinho de pilha, obrigado torcedor, você que também, não veio ao estádio, mas está em casa, acompanhando, tempo não para, reloginho da timida marca, você confere, 8 horas, 14 minutos, em São Luís do Maranhão, e atenção, torcedor amigo, de todo o Brasil, girando e conferindo comigo, o meu relógio marca, decorrido os 6 minutos, pela minha cronometragem, esse é o campeonato Maranhense, 2023, é a terceira rodada, é o segundo turno, o placar da Rádio Timbira, diz, Maranhão, Pinheiro, ninguém é de ninguém, grito de gol guardado, zero para todo lado, zero para o Mac, zero para o Pac, no Arruda pela Copa do Nordeste, é gol do Atlético da Bahia, Lima, aos 40 minutos do primeiro tempo, agora Santa Cruz, Atlético, um a um. Campeonato Maranhense, Rádio Timbira, e Rádio Universidade FM, Futebol, Roberto Ramo, vivendo intensamente a emoção do futebol, quando perdeu a zaga, Fabrício tocou, Rafael dominou, Rodriguinho pediu, o lance é bom, tabela bonita, penetrou, cruzou, trava no zagueiro, esquerdinha, e jogada providencial, da zaga da equipe do Panque, aperta o Maranhão, vai para cima deles, Maranhão, e o Maqui chegou para faturar o gol, escanteio, agora me conta essa aí, Jaume Pereira. Faz um bom momento, ali pelo lado direito, com o Rodriguinho, ali acabou chegando na bola, o esquerdinha, bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, que o Rodriguinho cobra. Escanteio, cobrada, a bola chegou na grande era, Jorge dominou do jeito que ele gosta, para a fatura, bateu colocado, o goleiro defendeu, tirou o zagueiro, ainda caindo a bola para Jorge, lá do corredor, lateral, canhoto faz a finta, escapou, ele é rápido, é ligeiro, rolou a bola para Rafael, tirou de novo a zaga da equipe do PAC, Maranhão vai desenhando, vai desenhando, está prestes para fazer o gol, criando situações importantes, nessa partida de hoje, só oito minutos do segundo tempo, Maranhão já chegou com boa chance de gol, está bem arrancada, arrancada do Robson pela equipe do PAC, dominou do bem, cara da marcação, se passar fica na boa, ele leva pelo lado direito do campo, passou por um, por dois, para daqui, para ali, ajeitou, entregando para Neto, Neto cruzou para a área, chulapa subiu, testou para fora, cabeçada do chulapa, olha aí, aparecendo a equipe do Pinheiro, nesse segundo tempo, agora, surgindo ali na grande área, depois da boa, excelente jogada, do camisa número 10, mais o Neto, diga. É isso, é a jogada que já está desenhada, da equipe do Pinheiro, ali o Neto, recupera a bola, rapidamente ali no meio de campo, puxa o contra-ataque, com a chegada ali, dos dois pontas, o Robson pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e o chulapa pelo lado direito, agora, foi a vez do chulapa, que por pouco, não abre o marcador, aqui no estádio, em Osinho Santos, mas segue, tudo do jeito que começou, zero para o Pinheiro, zero também para o Mac, é o pra cá, do governo do estado. É isso, você ligado na Nova 1290, não perdi um lance, não perdi uma informação, chegando mais informação, vem aí, trazendo do plantão esportivo, você, Noel Soares. No Arruda, é o segundo do Santa Cruz, e o segundo do Lucas Oliveira, Santa Cruz 2, Atlético da Bahia 1. Vai pintar a primeira modificação, no jogo, é na equipe do Parque, o Búfalo da Baixada, quem é que vai entrar, vai entrar o 17. Deixa o campo de jogo, ali o camisa número 19, o Chulapa, para a entrada do 17, o Marcelinho, a primeira modificação, em favor da equipe, da Baixada Maranhense. É, o Marcelinho atacante também, deve ser atacante também, vai para a bola, o goleiro Matheus Artuso, ela cruza aqui, a extensão do meio campo, sobrou para Neto, o Neto mandou a bola na frente, para a descida do Robson, houve a dividida, o entrechoque, do camisa, número, número 8, Vitor Pereira, que está caído lá, e também um jogador da equipe do Maranhão, a tentativa de fugir em contra-golpe, os dois se chocaram, dois caídos, Marcelinho 17, na equipe do Pinheiro Atlético Clube, e tem jogador advertido. É, ali estou tentando descobrir, mas acredito que seja o Cleber Pereira, viu Roberto, já confirmar, mas acho que foi o Cleber Pereira, ali em camisa número 9, que foi advertido ali com o cartão amarelo. Então está aí, Cleber Pereira, confirmado então, Cleber Pereira, camisa 9, cartão amarelo. Recomeça o jogo, Vander recolhe a bola, recebe Vander, bota a bola, recolhendo, soltando e encostando para Fabrício, cochilou, ganhou o mesmo assim, no pé de ferro, levou na frente, combinou, fez tentativa de fazer a tabela com o Rafael, não conseguiu, Robson arranca o lançamento, o Pinheiro vem de novo, velocidade lá pela ponta direita, para Robson, é empurrado, a falta acontece, o assistente marca, o árbitro confirma, falta, falta, falta para a equipe, do Pinheiro. É isso Roberto, ali uma falta, marcada ali, aquela falta foi marcada exatamente, é que assinalou, foi o assistente número 2, a Edna Cristina, falta ali em cima, do camisa número 11, Robson, o baixinho, bom de bola da equipe do Pinheiro, ali a bola que, o esquerdinha, já se apresenta ali, tem o esquerdinha, tem também o neto, para afetar a cobrança ali, por aquele lado. Agora só confirmando, o cartão, por realmente, para o camisa número 9, o Kleber Pereira, da equipe do Pinheiro. É isso, saiu outro nesse lance aí, depois você confirma, viu, saiu outro cartão aí, para o jogador do Maki, vai para a cobrança então, toma a distância, para bater, tem lá, esquerdinha, tem neto também, olhando em direção à grande área, é o time do PAC, que chega nessa bola parada, é isso aí, jogadores do Maranhão, todo no interior da grande área, para dar o sustento ali, necessário para a zaga, vai para a bola então, e bateu, foi esquerdinha, pega na zaga, não pegou em ninguém não, foi direto para fora, essa bola rasteira, pela linha de fundo, oi, o Fontes, o Gabriel Fontes, camisa número 6, que foi advertido aí, pela equipe do Maki, é o terceiro cartão, para os jogadores da equipe do Maranhão, então, seis cartões amarelos, até o momento, três para jogadores do Maranhão, três para a equipe do Pinheiro, então, eles estão empatados, até em número de cartões, viu garoto? Beleza, beleza, então, tem informação para você, abre espaço aqui no lateral do gramado, o Grotão, que é Gabriel Fontes, soltando a bola, encostando para ele, que é Cavi, lá vem Jorge, para dominar, tenta o lançamento na frente, colocava a bola em profundidade, acelera o Maranhão, vem todo para o ataque, tira a zaga da equipe, da representação do parque, recorre de novo, Jorge faz o giro, tentou a escapada, perdeu, Paulinho vem, lança errado, Jorge tenta a recuperação, ouve o tal, que desvio, da trajetória da bola, do jogador do parque, lateral para a equipe atlaticana, fazer a cobrança, é a bola rolando, a Timbira comandando o futebol, a bola que é solta de novo, vem chegando ali pelo meio, trabalhando o time do Maranhão, bola caindo nos pés do garotão, da meia dúzia, Gabriel Fontes, lateral, deixou a bola escapar, lateral para a equipe do parque, fazendo a cobrança, quem vai mudar? Dessa vez o Mark, viu, já chamado ali pelo técnico Zé Augusto, o camisa número 18, o Alexandre garoto, Alexandre, vem aí amigo torcedor, Alexandre na equipe do Maranhão, Zé Augusto está chamando, é o cara do jogo, tem entrada em algumas partidas, para definir, para mudar o panorama, o cenário do jogo, Alexandre vem aí, esse é o campeonato maranhense, dois mil e vinte e três, no som do futebol, pela rádio Timbira, você fica sabendo de tudo, é isso, o lateral vai ser batido pela equipe, no parque, lançamento na frente, a procura do Robson, e tô bonito, e escapou, vem Kleber, Pereira tentou o cruzamento, o Baçaninho chega na grande área, afastou a zaga, a bola caindo nos pés do esquerdinho, está na grande área, o parque pressiona, o parque insiste, bateu direto, vai pra fora, o camisa, de número oito, Vitor Pereira, chegava por ali, caiu, tropeçou, no momento do chute, acabou escorregando, não deu em nada, o ataque da representação, do búfalo da baixada, mudou, foi, é, vai sair o camisa número dez, o Jorge, para a entrada do dezoito, Alexandre, ele tira o meia, por outro, troca o meia, por outro, Opinião do Ivan Fonseca, bola de ouro, mexendo o Zé Augusto, bola de ouro, É, mexe, eu, se fosse o Zé Augusto, eu ousaria mais, o Maranhão está jogando com dois volantes, está certo que o Pireiro também está furtivando, entrou no jogo, está atacando agora, na etapa complementar, mas eu deixaria o Jorge, que é um jogador criativo, colocaria sim o Alexandre, e te daria um dos volantes, mas ele preferiu trocar, o meia de armação, por outro, com a vantagem, de que o Alexandre é mais ofensivo. Arrancando, arrancando o Maranhão com ele, Gabriel Fonte, soltou na frente, enrolada a bola, vem chegando o Fabrício, pode marcar, pode faturar, pode fazer, bateu, para fora, pela linha de fundo, pega a bola, no sistema de defesa, no compartimento defensivo, da equipe do Pireiro, e sai, escanteio, me conta essa aí, Jaume Pereira. Mais um bom momento, do ataque atleticano, dessa vez com o Fabrício, que se livrou da marcação, chutou, a bola acabou batendo, na defesa do Pinheiro, bola pela linha de fundo, escanteio, pelo lado direito, Rodriguinho, vai mandar na área. Esquanteio, para a equipe do Maranhão, Rodriguinho, cabeceada, do Leone, para fora, surgiu no meio da zaga, naquela jogada característica, se antecipando ao zagueiro, estava livre, livre, leve, solto, como o beija-flor, foi no alto, conseguiu o toque de cabeça, mas perdeu a chance, leva a mão, a cabeça, o seu torcedor, que chance, que lance, o Mack, chegou muito perto, de faturar o primeiro, de abrir o placar, aqui no municipal, diga. Essa não daria, para o goleiro, Matheus, ali escanteio cobrado, ali a meia altura, dentro da pequena área, o Leone, vinha de frente, acabou cabeceando, o que parecia um chute, muito forte, ali com muita intensidade, a bola passou por cima, do travessão do goleiro, que ficou apenas, observando, tirou essa, com o oi, lá vai o Mack. Lá vem o Mack, com o Gabriel Fondes, tocando, entregando a bola, Alexandre, na sua primeira participação, faz o contato, tabela feita, ali com o Fabrício, deu um toquinho, para tentar passar, pela marcação do primeiro, perdeu a bola, lá vem contra a golpe, armado, descida de bola do Neto, bobeou, perdeu, Maranhão vem de novo, na recuperação, na recomposição, bola que é solta ali, chega o Fabrício, não chega o Fabrício, vamos a informação. É, Roberto, só para confirmar aqui, que o Jorge, a substituição do Jorge, que ele pediu para sair, acabou sentindo uma visgada, então, não daria para continuar ali, segundo ele mesmo, por isso que, o técnico Zé Augusto, acabou ali, atendendo, o pedido do jogador, por isso, foi feita a primeira substituição, não daria mais para o Jorge. Arrancando na peça, de defesa, a equipe do, do Pinheiro, atrasando essa bola, para o goleiro Matheus, Matheus faz o lançamento, aqui no meio, para Vitor, pedido, e já despacha, essa bola, buscando a penetração do Marcelinho, vem para ele, para conter o avanço, caiu o lateral, Franklin, e já aponta uma falta, do Marcelinho, camisa 17, que arrancava aqui, pelo comando, não vale mais nada, o Magno está no São Francisco, maquiando o roxo, ouvindo a nova 1290, falou, falou, grande abraço, aí o Magno, gente da gente, acompanhando o futebol, na nova 1290, estamos aqui, em busca da emoção, fazendo a festa, no seu rádio, no seu coração, bola que é solta, então, lá vem o time do Maranhão, trabalhando a bola com Gabriel Vondes, ele é preso pela marcação, de um apenas, ele toca a bola, recua para Maicon, no campo de defesa, na peça de defesa, sai jogando, para buscar o jogo, Leone, buscando então, toque de bola, de novo ali, com o Kavi, Kavi para Leone, ele vai se projetar, vai fazer o lançamento, bota a bola na frente, quase que passa, se passasse para o Franklin, poderia dar um bom lance, para a equipe do Maranhão, mas não passou, tem a bola tocada ali, tem uma falta marcada, jogo parado, cobra o Vítor, Vítor lançando, tirando a jogada para o lateral, que é Paulinho, Paulinho protege, evita a saída de bola, pela linha de lado, já solta a bola, intriguando agora para a Robson, caiu de Maduro, caiu de Maduro, ficou sentindo, Maranhão vem, Alexandre dominando, dividiu, tentou bater, bate pressado, contra a marcação, bola travada, sobrando na metade do campo, para Vander, Vander com ela, esticou para Fabrício, poderia ter deixado a bola passar, Gabriel Fontes, caiu na canhota, está completamente livre, o lance é bom, preparou, cruzou, ali ajeitou, bate na bola, Rodriguinho, ela ganha altura e vai saindo, vai embora, vai para fora, tiro de meta, 18 minutos, da etapa complementar de jogo, e a Timbira com você, abraçando o rei do cachorro quente, está com a gente, também ligado, aqui na rádio Timbira, Garcia do Picolé, o rei do cachorro quente, está ligado com a gente, está acompanhando, aqui na rádio Timbira, recebendo o nosso abraço aqui, no bar do estádio municipal, do Zílio Santos, agora que é solta, recolhendo, dominando, vem para o jogo, Rodriguinho, fez a matada, tentou a descida, ficou caído, reclamando, uma falta, arbitragem já para e marca, lance, está marcando, lance lateral, está botando a bola no chão, vai bater, é mais atrás, vai mudar, lateral cobrado, morou, agora cobrado, agora chegando para Leone, Leone dominando, entregando para Michael, Michael sai de trás, domina a bola, vai em velocidade, completamente livre, sem nenhuma marcação, ele para, prende, deixando a bola agora para Wander, jogando muito, buscando a jogada, entregando a bola para Wander, já já mudança da equipe do PAC, Leone lançando, botou para Rodriguinho, deixa a bola escapar do seu domínio, não conseguiu dominar, contendo o avanço, chegou a primeira zaga, da equipe do PAC, linha de lado, informação do plantão, chegando agora com Noel Soares. No estádio Rei Pelé, nos acréscimos do primeiro tempo, Thomas Bastos faz, CSA 1, Ferroviário 0. Mudança no parque, quem entra, quem sai garoto. É, deixou o campo de jogo, o Marcelo Passos, jogador do Pinheiro, ele que inclusive é filho de jogador, lá vai o Pinheiro, já já concluo. É isso, é, deixou o campo de jogo, o Marcelo Passos, camisa número 5, para a entrada do 18, Alexandre, então agora temos o, 18 Alexandre do Mac, e temos também o 18, que é Alexandre da equipe do Pinheiro. O, por você ter uma ideia, Roberto, o Matheus Passos, que deixou o campo de jogo, ele é filho aí de um jogador, é bastante tradicional do futebol brasileiro. Eu não sei se o Edivan lembra, mas é o Marcelo Passos, que atuou pelo Santos, parece que atuou também pelo, pelo, é pelo São Paulo, só que o pai dele era atacante, e esse Marcelo Passos é volante, inclusive deixou o campo de jogo, agora há pouco. É, ele foi substituído muito mais pelo cartão amarelo, que levou no primeiro tempo. é um jogador de marcação, o Maranhão está apertando, e ele, com certeza, estaria correndo risco de fazer uma, uma falta e levar um outro cartão amarelo, e desfalcar o Pinheiro. Então, entra o Alexandre, que é um jogador praticamente da mesma posição, para, atuar no setor de meio de campo do Pinheiro, que se defende bem até agora. É isso, muito obrigado a galera, que está prestigiando, acompanhando a Rádio Timira, já passamos de 100, no chat ao vivo, aqui a galera, nesse momento, acompanhando, a nossa transmissão, Maxwell Pereira, está com a gente, bola que é levantada, no campo de ataque, da representação atlanticana, Moisés saiu, para fazer a defesa, Jefferson Silva, diz aqui, vumbó na Maranhão, vumbó na Maranhão, Júnior Freire, Júnior Freire, também está com a gente, está fazendo a pergunta, Carlos Alberto Carvalho, Danilo Silva, lá na cidade operária, também acompanhando a gente, lá vem, lá vem o Pinheiro, bola com o Kleber, Pereira dominou, ele faz o giro, colocou para Marcelinho, para Kleber, tabela na grande área, chega a zaga, Leone protegeu, desvia, a bola pega no corpo do Leone, sai, escanteio para o Paque, é o Paque que vem com tudo, agora nessa bola parada, é a chance do gol, vai para a grande área, Rogério 3, Galvão 4, essa dupla de atacantes, as duas torres gêmeas da equipe, do Paque chegando na grande área, Jalbert, vem tentar de tudo, a equipe do Pinheiro, escanteio pelo lado esquerdo, ali o Neto, vai se preparando para a cobrança, as torres gêmeas, estão na área, olha o levantamento, na porta do gol do Neto, recorrendo para dominar a bola, então Zaguinão, esticou na frente, corta o Maranhão, sobra de bola, para o esquerdinho, carrega a bola, recolheu, faz o giro, tocando a bola, abertura curtinha agora, para o emendor do Vitor, emendada do Vitor Pereira, muito longe, foi longe demais, agora essa quase não sabe, Roberto, torre gêmeas, gêmeas, quase não sabe, é verdade rapaz, Elias Magalhães, boa noite, daqui o placar 1 a 0, 1 para o Paque, 1 para o Paque, L Vieira, é isso aí, também está acompanhando aí, toda essa turma boa e amiga, você continua mandando aí, o seu recadinho para a gente, Gabriel Silva, está lá a impedir a companhia da gente, o Gabriel Silva, tem mais muita gente mesmo aqui, lá vem a Léven, lá vem a equipe do, do Paque descendo com o Robson, ganou o marcador, ele xingou, cara a cara, frente a frente, tentou a passagem, ele domina, esticou, abertura de bola agora, de novo soltando no meio campo, para o Alexandre, recua no campo de defesa, onde está ali o Rogério, Rogério para Galvão, fez a matada bonita, bico de chuteira, lançando em profundidade, aí saiu, goleiro Moisés, nem saiu, deixou a bola, embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, obrigado a você no YouTube, participe no chat ao vivo, aí no YouTube, o Pedro Celertino Costa Lobato, também está com a gente, está ligado, nessa turma, Climeu César, dá seu placar, 2 a 0, está aqui também, no chat ao vivo, participando, essa galera, participando no chat ao vivo, da Rádio Timbira, já já marca de 25 minutos, segundo tempo de jogo, 0 para o Mack, 0 também, para a equipe do Pinheiro, vem a equipe do Mack, no campo de ataque, com Rafael tentando ganhar, da marcação, mata no peito, distribuindo bola para a Kavi, Kavi fez a matada, com estilo, soltou para o Fabrício, Fabrício dominou, penetrou, ajeitou, chutou mal, seu Fabrício, mas ainda teve a sorte, dela pegar a defesa, e ganha o escanteio, diga, é, vai mudar, o Mack vai fazer, vai processar, mais duas alterações, vem aí o camisão número 19, o capote, e ainda, o 22, o Denilson, viu garoto, escanteio, para o Maranhão, cobrado pelo Fabrício, bola na porta, o do gol, o desvio de novo, tiro de meta, desta feita, tiro de meta, vem aí o Denilson, esse aqui, e o capote, o capote é meia de criação, e aí bola de ouro, olha, um dos que vão sair, acho que, é talvez o, o jogador, que transmite maior confiança, a torcida atleticana, que é o Fabrício, o Rodriguinho também, não está fazendo um bom jogo, o Denilson é zagueiro, viu garoto, o Denilson, o 22 é zagueiro, isso, mas eu estou dizendo, que um dos dois, o Fabrício, ou o Rodriguinho, deve sair lá na frente, e o Denilson, acho que o, o Leone, deve estar assistindo, cartão, deve estar assistindo alguma coisa, tem cartão, então, é, saiu 13, Rodriguinho, você acertou, para a entrada do capote, camisa de número, é o capote, confirmando aqui, capote, 19, exatamente, e sai o 3, Leone, é, entra o 22, Denilson, aí um zagueiro, por outro, acredito que o Leone, é, se tiou, então, foi pelo fato, cartão, vamos já conversar com ele. E é um jogador, que vem de uma contusão, né, ele sai ali, meio, aqui, tolando, já tem cartão, é uma tentativa, do Zé Augusto, de melhorar o poder ofensivo, né, e de não comprometer, a zaga lá atrás. O tempo não para, o tempo passa, a relogio da Timira Marca, você confere, 20 horas, 34 minutos. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo, tempo, e pra cá. Na virada dos ponteiros, a marca do tempo. 26 minutos de luta, etapa complementar de jogo, capote no primeiro lance, sofreu ali a falta, o árbitro de a marca, girando o placar do futebol, campeonato maranhense, você confere. Maranhão, Pinheiro, 0 a 0. Às 21h30, teremos, pela Copa do Nordeste, dois jogos, Ceará Esporte, Bahia e Fortaleza. A procura, buscando o gol, no caminho do gol, tem falta para o Maranhão bater, é Fabrício, quem é esse que está mais um pouco, a frente aí, hein? Vander, Vander, Fabrício, os dois na paquena. Deve ser o Vander, daquela posição. É, bola frontal, a meta do goleiro, o Matheus Artuso, da equipe do Parque. Barreira de contenção formada, com três elementos, vem aí, toma distância, o gol é contigo, emoção é comigo, seu destino é a rede de tensão, é o gol. Vander, pra bola bateu, pega no contrário. Sobra a bola, então, pra equipe do Parque, dominando a bola, trabalhando, vai com a bola inteiramente, dominada, para a tinta, o Robson, até ser atingido, é a falta pra cima dele, jogo parado, falta marcada, diga. É, confirmamos agora há pouco aqui, com o banco do Maranhão, é a questão da saída do Leone, foi justamente prevenção, o jogador já tinha cartão amarelo, ele não sentiu dessa vez, inclusive, saiu ali, conversou com técnicos e augustos, então, foi uma questão mesmo, de prevenção, porque o jogador já tinha cartão amarelo, inclusive, cartão de graça, viu? É jogo duro, é jogo duro, não tem moleza, não tem vida fácil, no campeonato maranhense, no seu segundo turno, todos contra o Macão, mas Jandairia, o lançamento foi feito, bola de frente, bola em profundidade, vai chegar até o goleiro, Moisés, da representação do Marque, ele rola, rola a bola para Franklin, lateral vem, já tocando a bola paralela, lateral de campo para Capote, Capote soltando, encostando para Cavi, Cavi soltando a bola para Alexandre, toca a bola de pé em pé, sobrando com o Vulder, passou, Gabriel Fontes, lançamento é para ele, boa descida, encarou a marcação, rolou a bola para Fabrício, chega no apoio, Gino escapando, ainda Fabrício tocando, e contra a Vande livre de marcação, tocou no rol das canetas do primeiro, Alexandre tentou a descida, é atingida a falta para cima dele, foi no corpo do jogador, o camisa 18, Alexandre, foi premiado, e saiu o cartão, saiu, amarelou para a equipe do Pinheiro, o camisa 18, Alexandre, portanto mais um cartão, o sétimo cartão do jogo, viu? Maestro Nonato Silva, está acompanhando a gente, que prazer, Maestro Nonato, que é produtor musical, diz que não perde uma transmissão esportiva, é fã do nosso trabalho, aquele abraço ao Maestro Nonato Silva, é por falar em Nonato, abraço ao Nonato Mendes, está lá no Recanto Fialha, acompanhando a gente, e o Ceará, também no Recanto Fialha, para a Ceará, bora para o Gritão Fabrício, cobrou, a falta levantou, o tumulto para na porta do gol, o goleiro saiu, deu um toque na bola ainda, o Matheus Arturo, não vale mais nada, apesar do cabeceio do jogador atleticano, a bola ganhou ali de fundo, saiu, jogador da equipe do... Mais cartão. ...do time do Pinheiro, vai ser atendido, saiu o cartão, para o jogador do Maranhão, parece ali o Maicon, o Maicon, exatamente, é, na saída ali do goleiro Matheus Artuso, ele acabou saindo e foi tocado, ali o árbitro, entendeu ali que foi uma jogada para cartão, com isso, acabou premiando, o camisa número 4, o Maicon, da equipe do Maranhão, nesse momento, é o oitavo cartão, desse jogo, viu garoto? É isso aí, mais um cartãozinho no jogo, é, jogo paralisado, Matheus Artuso, tá caído, vamos com o departamento de jornalismo, da Rádio Timira, em ação, coordenado pelo, José Ribamá Prazeres, o repórter Adilson Souza, chegando com mais informações, aqui na nossa jornada esportiva. Mais uma vez, trazendo informação, sobre o terceiro espetáculo, da trilogia do samba, com texto e direção, de Miguel Falabella, um homenagem, aos 50 anos, da carreira da cantora Alcione, que acontecerá, nos dias 2, 3 e 4 de março, no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo, tem um oferecimento, do Ministério da Cultura, do governo do Maranhão, para adquirir o ingresso, basta acessar o site, ingresso digital, ou ir pessoalmente, na bilheteria do teatro, É isso aí, Roberto Ramos, eu volto com você. Aqui estamos, 31 minutos, desse segundo tempo, a filosofia do jogo, com bola de ouro, Edvão Fonseca. O time do Pinheiro, está gostando do jogo, não está beliscando o Maranhão, como aconteceu, no primeiro tempo, mas está se defendendo bem, abdicou de atacar, deixa só o Cléber Pereira, lá na frente, o Neto parece que cansou, por isso o time do Pinheiro, não está andando, do mesmo campo para frente, e o Maranhão, tem que acertar, essa última bola, ali no ataque, que se não, ficar chutando, de fora da área, a Exmo, não vai resolver. Falou bola de ouro, falou e disse, aqui no microfone, campeoníssimo de audiência, a De Castro TV, lá em São Paulo, também com a gente, a Lua Gabriel De Castro, gente boa, gente amiga, acompanhando o futebol da Nova, 1290, através da De Castro TV, é sucesso na rede social, no YouTube, no seu canal, no YouTube, bola que é solta, aqui na metade do campo, recolheu, cavinho em lançamento, colocou para a Franck, Marcelinho faz a proteção, bola vai embora, vai para fora, tiro de meta, é a bola que rola, é a Timbira que comanda o futebol, 32 minutos, segundo tempo, é o campeonato, Maranhense, você ligado, você sintonizado, sintoniza a Timbira, aqui tem mais emoção, vai sair jogando, então, goleirão, Matheus Artuso, da equipe do Peneiro, autorizado, parte para a bola, pega em outro, vai mudar, levantamento, e ele errou, em vez de colocar aqui no meio, saiu direto pela linha lateral, manual, bola favorável, equipe do Maranhão, vem chegando o Franklin, para bater, diga, vai mudar, mais duas substituições, serão processadas, pela equipe atleticana, vem aí o camisa número 7, é o Pablo, e vem também, o camisa de número 21, o Giliard, Giliard atacante, Pablo, Pablo que é volante, e lá vem a equipe do Peneiro, descendo para o intermédio, do Marcelinho, se antecipou bem, Maicon, olha o atacante, toca na bola, cede o lateral, manual, para a equipe do PAK, fazendo cobrança, 0 a 0, é o Peneiro, tentando surpreender, um time valente, aqui no estádio municipal, no Zinho Santos, mais duas mudanças, serão processadas, na equipe atleticana, vem aí o Pablo, ele tem a camisa 7, vem aí o Giliard, ele tem a camisa 21, quando desce o lateral, desce o lateral, esquerdinha, pelo PAK sacudiu, levantou, agora vai chegar do outro lado, cabeçada no meio da marca penal, vai chegar para Marcelinho, arrumou, penetrou, bateu alto, ali de fundo, soltou a pancada, ela subiu demais, está subindo até agora, foi lá em Tóquio, no Japão, garoto, diga lá, é verdade, saiu o camisa número 5, o, é o Kavi, Kavi 5, para a entrada, é do 7, que é o Pablo, o Pablo jogador, viu, não é aquele que você ouve, nas mesas de bares, viu garoto, então sai, o 5, Kavi, para a entrada do 7, Pablo, ele troca o atacante, é o, um volante por outro, deixa o campo de jogo também, o 9, Rafael, para a entrada do 21, Giliard, ele também, troca, um jogador da posição, por outra, é por outro, o Rafael, é atacante de área, entra também, o Giliard, aqui a bola tocada, Maranhão, prossegue no ataque, subiu, contou de cabeça, Rogério, afasta o perigo, de qualquer maneira, a bola solta, aqui na metade do campo, vai recolhendo, vem descendo a equipe do parque, com a bola estendida, procura do Neto, corta pelo meio do caminho, o Kavi, esticou ali no meio, aliás, quem abriu a jogada ali, foi o lateral, que era o capote, soltou a bola, virando para a Vandor, perdeu a chance, aqui no meio, Alexandre recupera, recompõe, na composição de jogo, abrindo na canhota, vem chegando, bola de pé em pé, para a Vandor, está trabalhando aqui no meio, está pedindo o grotão da sete, que é Pablo, ele vai tocando, já perdeu a bola, vem a equipe do parque, de novo insistindo, insistiu, tem falta, lance de falta, falta marcada, jogo parado, tempo não para, reloginho da Timbira, está marcando, você vem comigo, para conferir, 20 horas e 43 minutos, da Ilha, E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo, tempo e placar, é hora de se ligar no tempo, e no placar galera, finalzão eletrônico, marca você, confere 35 minutos, segundo tempo, girando o placar do campeonato, maranhense, Maranhão, Pinheiro, 0 a 0, jogos em andamento, pela Copa do Nordeste, Campinense, CRB 0 a 0, CSA e Ferroviário, 1 a 1, Santa Cruz 2, Atlético da Bahia 1, Rádio Timbira, e Rádio Universidade FM, Futebol, Campeonato Maranhense, Roberto Ramos, e vendo intensamente a emoção do futebol, vem com tudo o Maranhão, vem com tudo o Maranhão, 36 minutos, agora uma falta cometida em cima do Giliardi, abrido no corredor, aí soltando a bola no grande ciclo central do gramado, domina a bola, desce e solta o time do Mack, domina pelo setor intermediário, volta de novo, erotão da 22, que é Denilson entregando a bola para o Pabllo, Pabllo soltando, entregando e encostando para Gabriel, Gabriel dominando a bola, volta de novo, tudo outra vez para Michael, Michael entregando a bola de novo com Pabllo, encarrega a bola, recolheu pelo time Atlético, entregando para Denício, Denilson dominando, domina pelo meio, esticou essa bola, soltando para Franklin, se chegar é perigo, corta a zaga da equipe do Peneira, a bola sai de campo, pira a linha de lado, lance manual para a equipe, Atlético na bater, Franklin na cobrança, coloca a bola na direção do Giliardi, arrumou, agora penetrou na grande área, invadiu, ficou caído ali o capote, o árbitro disse que não houve nada, segue o lance normal, e agora, na distribuição de jogada, apareceu ali o garotão da equipe do Mack, para cometer a falta, o Giliardi, 37 minutos, segundo tempo de partida, 0 a 0, Maranhão e Pinheiro, o Pinheiro vai chegando ao seu quarto ponto, Maranhão vai atingindo, 7 pontos da tabela de classificação, são duas vitórias seguidas da equipe do Mack, que até aqui vai empatando, são 37 minutos, quando o goleiro do Pinheiro, Matheus Artuso, mais a bola, mais o lançamento comprido, corta pelo meio do caminho, Denilson, desvia de cabeça, lance lateral, para a equipe, topar que bater, chegando então, esquerdinha, esquerdinha para cobrar o lateral, vai ali, o Robson está lá do outro lado, Marcelinho se desloca para receber, ele bate a bola, profundo lance, ali para Kleber Pereira, matou no peito, põe no terreno, mas acaba atingindo, o seu adversário, é bola para a equipe do Mack bater, no campo de retaguarda, obrigado pela sua companhia, você no Youtube, TV Timira, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, vamos juntos, você também, no chat acompanhando a gente, e vai exatamente participando, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a bola é que solta na metade do campo, para Neto, Neto trabalhando, escapou do primeiro, Kleber Pereira, ajeitou para Marcelinho, vem de trás, ainda a equipe do Pinheiro, tentando encaixar esse contra-golpe, aí desesperado, garotão da oito ali, que eu vi do Pinheiro, toca na bola, vai saindo pela linha de lateral, tem mudança na equipe do PAC, em si, deixou o campo de jogo, camisa número dois, o Paulinho, para a entrada do vinte, Luquinha, sai também o nove, Kleber Pereira, para a entrada do quinze, que é o quinze, que é o Codó, nesse caso aí ele tira, é um lateral, ele tira um centroavante, viu, o Kleber Pereira, e coloca o Codó, camisa número quinze, que é volante, aí vai tentar segurar, o placar, a equipe do Pinheiro, o grande Roberto. Ah, fechando a casinha, a equipe do PAC, e bora de ouro de Bofoseca. O PAC agora, com as duas alterações, demonstra que realmente, está satisfeito com o empate, quer segurar esse zero a zero aqui, que não deixa de ser um resultado, não tão bom, mas lá vai o Mac. Grande lance, Fabrício deixou o primeiro na saudade, vai no bico da grande hora, para Gabriel, forte cruzamento, pintando, ligou, pintando, 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 passa pelo ataque, sai lá do outro lado, numa jogada em altíssimo nível, em altíssima velocidade, da equipe atlaticana, e o Maranhão, teve prestes a, marcar o primeiro gol do jogo, negócio aqui, o atacante, estava mal posicionado, do outro lado, e o levantamento, foi feito, numa zona do campo, onde não tinha ninguém, chegando por ali, um abraço, ao Olegário Maquiano, Olegário Maquiano, ligado, acompanhando, a Rádio Timira, do Maranhão, Renato, Renatinho, lá no Nova Terra, Residencial Nova Terra, também comigo, que é do Escolinha, Meninos da Terra, Giliade, botou na frente, invadiu, derrubado, e o juiz, não marca uma falta, falta, claríssima, em cima do jogador, e o juiz, não marcou, aí no Giliade, a não ser que ele marcou, outra coisa, né? Por isso aqui, a chiadeira, geral, aqui no banco do Marque, viu? A galera do Marque, aqui reclamando, por inteiro, aí com o árbitro da partida, aí o senhor Wallace Martins Lopes. É o futebol do jeito que a galera gosta, você ligado, amanhã tem mais, amanhã tem Sampaio Corrêa e ABC, aqui no som do futebol, é Copa do Nordeste, é bola que é solta, ela vem Giliade brigando, ali, vai ultrapassando aqui, a linha de meu campo, é atingido, tem falta no lance, ele cobre imediatamente, rolando a bola para Vander, Vander é para Fabrício, Fabrício tem velocidade, acelerou o jogo, fez a fita, Gabriel Furt, vem no apoio, o bico da Grandiânia, se atrapalha um pouco, esperou a chegada do Vander, vem no apoio, o Maranhão insiste, vai tentando o gol, vai tentando o gol, para dar a sua terceira vitória, a seguida, é o Macão Machão, Denilson recolheu, lá vem o zagueirão, olha em direção, o Grandiânia preparou, olhou para lá, cruzou, na direção de Giliade, tira a zaga reta, guarda rasgando lá atrás, afasta de qualquer maneira, ó, tá a bola no chão, é lateral, lateral com o Maranhão, vai bater com o Franklin, Franklin posicionado, vai bater, 41 minutos agora, pela minha cronometragem, torcedor brasileiro, 41, é bola que tá rolando aqui, no estádio municipal, Neuzinho Santos, jogo tá pegado, jogo tá pegado, Maranhão tá em cima, não dá espaço, vem com tudo, para tentar o gol, a equipe atlaticana, vai lá, vai lá, será que vai agora, será que o Paqui vai suportar a pressão, bola dominada agora, pelo Franklin, rolou, para Giliade, adiantou demais, corta o zagueirão, digo que é a maneira, complementa a bola na frente, é esticada ali, para o Neto, Neto contra o zagueiro, Michael, Michael contra Neto, e a lateral, a bola saiu, bate Neto, rapidamente, tá marcada ali, o lateral, posicionando o árbitro, no local correto, faz o lançamento ali, lá vem, para dominar Luquinha, Luquinha soltando aqui, na metade do campo, bola que é solta lá do outro lado, lançamento é feito, para Marcelinho, ele tem pressa, não quis, conversa o Franklin, e manda a bola, para a linha de lado, é jogo franco, é jogo bonito, é jogo aberto, o Paqui também, dando a resposta, ganha o lateral, aqui no campo de ataque, pelo lado esquerdo do campo, é preparado, para a cobrança esquerdinha, pede a presença ali, no ataque, do, também do seu compatriota, seu companheiro, que é o Codó, sai a bola, pela linha de fundo, é tiro de meta, é a Rádio Timira, companhia das emoções, do campeonato maranense, de futebol, vamos ver quanto de acréscimo, vai dar o árbitro da partida, Wallace Martins Lapias, lateral cobrado, pela equipe do Maranhão, bola que é solta, na direção do, bateu na bola ali, o Franklin, para Pablo, afastando, sobrando com o Denilson, na grande área do Maranhão, ele faz o giro, faz a volta, faz a volta, despacha essa bola aqui, pelo meio campo, mata no peito, Juliardi, deu certa, a bola para Alexandre, Fabrício pediu, lançamento, saiu, que visão de jogo, dominou Fabrício, Gabriel, partiu, Gabriel Fontes, Maranhão, chegou na cara do gol, pode ser agora, vai lá para o Giliardi, penetrou, defendeu o goleiro, o Matheus saiu primeiro, nos pés do Giliardi, numa jogada corajosa, do goleiro, para fazer a defesa, o Jovem Pereira, como é bom esse goleiro da equipe do Pinheiro, viu Roberto, totalmente aí seguro, nessa jogada agora, ele foi nos pés do Giliardi, muita força também, muita coragem, o goleiro da equipe do Pinheiro, o Matheus Matuso, Matheus Artuso, aí portanto aí fazendo, mais uma defesa, mais um bom momento, que a equipe atleticana, não conseguiu concluir em gol, continua, zero para a equipe do PAC, zero para o MAC, é o placar do Governo do Estado, 44 minutos, amigo torcedor, é o Matheus Artuso, saiu decidido, para fazer a defesa, uma defesa arrojada, do goleiro do PAC, o time do Maranhão, vem de novo insistindo, vem protelando, jogada agora, concatenando, jogada no meio campo, tem falta marcada, pelo árbitro, ciclo central posicionado, Vandor, cobrou para Fabrício, a pressa inimiga da perfeição, bate na bola, pelo meio do caminho, chegou ali o Vitor Pereira, lateral para o equipe do Mar, que bateu, já cobrado, vem a bola dominada, tem outra falta, agora cometida pelo Camisa 20, 5 minutos, garoto, é o Luquinhos, 5 minutos de acréscimo, vamos até 50, estamos, estamos no segundo tempo, o tempo vai passando, o jogo vai caminhando, para o final, recolhe o Denilson, vai pelo meio, vai levando, ele tem boa estatura, tem muita força física, soltando a bola ali, para o Groteu, e que é Frank, rolada, a bola vem cruzamento, que isso, está aí o chute, do Camisa 19, ali, que era o capote, bate, e vai subindo, essa bola, está caindo agora, o goleiro, Matheus Arturo, 5 minutos de acréscimo, vamos até 50, deve estar tentando, cozinhar o galo, viu garoto, porque eu não vi, toque nele, não sei se você viu, aí de cima, também não, também não, deve estar tentando, ali, cozinhar o galo, está aí o goleirão, que saiu ali, para o lance, é o time do Maranhão, tentando, imprimir uma pressão, nesse finalzinho, para tentar o gol, da vitória, na emoção, no carinho, no afeto, do seu torcedor, que comparece aqui, nesta noite, no gigante, da Vila Passos, estádio municipal, Nhozinho Santos, ainda caído, o goleiro, Matheus Artuso, da equipe do Pineiro, e aí vai sendo atendido, já ganha aí, uns segundos preciosos, nesse momento, o árbitro, certamente, vai acrescentar, pelo menos, mais um minuto, de acréscimo, tá? Mas, o time do Maranhão, na verdade, não repete, o futebol, que jogou, na partida anterior, naquela vitória, ótima, contra o IAP, com uma, exibição, realmente, muito, muito, eficiente. Hoje, o Maranhão, não foi inteligente, apressado, e a pressa, é inimiga, da perfeição, não caprichou, na bola, do meio de campo, para frente, e o Pinheiro, a partir do segundo tempo, se defendeu, e se defendeu, até aqui, com eficiência, o jogo ainda não acabou, é bom que se liga. Rádio Universidade FM, 106,9, conosco, e mais uma transmissão, expulsiva, Rádio Itapetiningo, web de Bequimão, professora Cássia, site Maranhão, esporte do Igor Leonardo, canal Esporte Verona, de Teresila, Rádio Cidade FM, de São Bernardo, Rádio Comunidade Web, de Imperatriz, com Vidal Moreno, Rádio Tropical FM, de Santa Luzia do Paruá, no William Policarpo, Rádio Mirantia, M de Codó, e Rádio Princesa Web, de Pneiro, de Castro TV, na transmissão do futebol, falta para o Maranhão, bater, lá vem Maranhão Alexandre, preparou, levantou, a bola levantada, na porta do gol, veio Namuvuca, Namuvuca, Namuvuca pelo alto, tira as águas, respondendo prontamente, essa bola tocada paralelo, a gente alinha lateral, marginal de campo, recuada a bola, quase que o Neto chegou, o Neto, para o lateral, para o goleiro, e o goleiro despacha, ele expandindo, de qualquer maneira, aí o Moisés, é rapaz, a essa altura, dos acontecimentos, para dar, é, para cometer um eu, aí, é, não pode, 48 minutos, entregar, e o ouro, aí é complicado, nessa saída de bola de jogo, levantamento é feito, ali do Vitor Ferreira, colocando para a grande área, corta, na cabeçada de Nilson, se apresentando bem, para o lance, vem ali, saia para o jogo, é atingido, o jogador da equipe atleticana, caiu, e já pintou o cartãozinho, vem a bola manobrada, esticada, controlou, manobrou, vem para Capote, Capote dominando, tentando produzir, mais um lance, mais uma jogada, no meio do caminho, domina a bola, soltando no meio do campo, agora para Pabllo, que não é o cantor, com abertura de bola, mas foi forte demais, o Gabriel Fontes, correu, mas não alcançou, 48 minutos, cartão para o 20, né, o João, é o 20, cartão para o 20, o Luquinha, foi o nono cartão da partida, haja cartão, garoto, lateral para a equipe do Pinheiro, bater, cobrado, cobrado pela equipe do Pinheiro, por intermédio ali, do jogador que, é, Codó está aqui no meio, a bola vai chegando então, é para o Gritão, que é franquilo e detonou, Giliardi brigou pela posse de bola, dividindo contra o contrário, comete a falta, vai ali, falta marcada no lance, é a favor da equipe do Pinheiro, é bola que rola, e você compartilhando no YouTube, é o YouTube com você galera, Emílio Correia, o Bidiu, está acompanhando a gente também, aquele abraço ao professor Bebeto, gente boa, gente nossa, acompanhando o futebol da nova, 1290, Jotamelo, lá na Cidade Olímpica, grande Jotamelo, acompanhando também, cobra a falta, a equipe do PAK, a bola chegando na grande área, subindo sozinho, livre de marcação, garotão que é Denilson, voltou para Neto, tentou ajeitar, corta a Vander, de qualquer maneira, no espaço vazio, aqui no meu campo, correndo para dominar, Giliardi não alcança, não apanha a bola, rebote da equipe, e do PAK com Galvão, Galvão soltou a bola, a altura da linha intermediária, é para o garotão, que é, fitou bonito, escapou, vai para o lance, rolada a bola, de novo para o Marcelinho, marcado o impedimento, na descida ali do Luquinha, camisa número 20, parou, 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 foi, barrado no baile, o ataque da equipe, do Pinheiro, impedimento, marcado, mais um minuto, estamos com 50, vamos até 51, 50, vai se esgotando o tempo, vai terminar o jogo, zero para o Marques, zero para a representação, Pinheirense, bola chegando na grande área, da equipe do Pinheiro, afastou o zagueiro, Gabriel Fortes, dividiu, Giliard, está com ela, fez a matada, tentou fugir do bloqueio, armado pela zaga, ainda a bola sobra, com a equipe do Pinheiro, e agora foi atingido, o garotão da 16, da equipe do Pinheiro, e o jogo está paralisado, é uma falta para a equipe Pinheirense, vai acabar, vai terminar o jogo, árbitro já consultando o seu cronômetro, zero para o Marques, zero para o Pinheiro, nesta terça-feira, de muita movimentação, no cenário esportivo, amigo torcedor, vai estar jogando então, o goleiro Matheus Artuso, para colocar a bola em circulação, em movimentação, bate na bola, quando apita o árbitro, fim de jogo, no estádio municipal, no Zílio Santos, zero para o Mac, zero para a equipe do Pinheiro, e aí a reportagem 1290, trazendo todos os detalhes, informações, encerrado aqui, no estádio municipal, no Zílio Santos, onde abraça a galera aí, do Maranhão Atlético Clube, descendo aqui, a velha guarda, do Maranhão Atlético Clube, os homens da barba branca, diga lá, Jalber Pereira, é isso Roberto, aqui estamos no campo de jogo, portanto final, de jogo, zero para a equipe do Mac, zero também para a equipe do Pinheiro, aqui aproveitar para ouvir, aqui o volante da equipe do Mac, o Wanda, Wanda, o time se esforçou, mas não deu, né? Sabíamos que ia ser um jogo difícil, eles iam vir por uma bola, a gente treinou para fazer isso aí, só que é ruim falar, cara, ele segurou muito o jogo, só para uma falta, o juiz dá uma falta, que não é complicado, mas a gente segue, está tudo sobre o controle, estava nos planos de empate também, a gente segue invicto, e com a classificação garantida já. É um resultado que não, não fica ruim para a equipe do Maranhão, porque pode já garantir a classificação, até mesmo com esse zero a zero. Exatamente, agora é seguir de cabeça boa, esperar, descansar e esperar o jogo agora contra o Sampaio. Então, esse o Wanda, volante da equipe é do Maranhão Atlético Clube, os jogadores aí deixando o campo de jogo, deixando o campo de jogo, aqui aproveitar para ouvir mais jogadores da equipe atleticana, aqui se aproximando aqui para conversar aqui com, aqui o Capote, o Capote, e aí, jogo difícil, o que dá para falar nessa partida, o Capote? Rádio Tibira, boa noite. Espera, eu vou falar, não quer falar, o Capote não quer falar, não gosta muito aí de conversa, é o Capote, aqui tem mais jogadores aqui, deixando o campo de jogo, agora quer aproveitar para ouvir, é o Pablo, e aí Pablo, o que dá para falar nessa partida? Rádio Tibira, boa noite. Foi uma partida muito boa, nosso clube, pois é, um ritmo bom, só que faltou o gol, faltou o último passe, tem aquela calma para finalizar, mas é isso, vamos focar aí essa semana aí, agora, uns dias para trabalhar contra o jogo contra o Sampaio, e é isso, vamos continuar trabalhando forte, para ir contra o jogo contra o Sampaio, contra o Sampaio e em busca da vitória. Só pelo volume de jogo, que o time do Marque teve, pecou nas associações, esse foi o fator decisivo, ô Pablo? Faltou um pequeno detalhe, essa é a verdade, mas a gente vai estar trabalhando, trabalhar bem essa semana aí, para não acontecer isso no próximo jogo. Então, esse o Pablo, também falando aqui, o microfone da 1290, é que tentar ouvir aqui, dessa vez, o Fabrício, Fabrício, você brilhou e contra a equipe do IAP, mas hoje não deu, o que é que faltou ali, para sair aquele golzinho da equipe do Marque, ô Fabrício? A gente tentamos, tentamos muito no primeiro tempo, no segundo, o time do Pinheiro veio com uma proposta de jogo, de se defender, se defenderam bem, criamos, mas infelizmente não fizemos o gol, mas o importante é não perder, fizemos um ponto, somos lidos na nossa chave, e aí descansar para enfrentar o time do Sampaio na última rodada. Tá aí, esse o Fabrício, ouvimos aqui o Fabrício, vamos tentar ouvir aqui, mais jogadores, aqui que se aproximam, aqui da gente, aqui tem também, alguns jogadores, aqui do Pinheiro, também, aparecendo aqui, nas nossas proximidades, aqui o Galvão, aproveitar aqui para ouvir o Galvão, ô Galvão, Raip, 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 boa noite, e aí, esse empate, bom para a equipe do Pinheiro, era uma das estratégias da equipe do Pinheiro, Galvão, sair com esse empate, aqui do estádio de Rio Santos? Olha, então, não era uma, a gente não queria ser daqui derrotado, né? Claro que a gente queria os três pontos, foi um jogo difícil, contra a equipe do Maranhão, a gente sofreu, a gente lutou, os caras também criaram chance, a gente também criou, mas não foi o resultado que a gente queria, que eram os três pontos, mas também pontuamos, vai ser importante para a gente no último jogo. Agora, é só confirmar a classificação contra o São José, na última rodada. É, não tem nada decidido, a gente sabe que cada jogo é jogado, a equipe de São José não vem bem, mas, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história, eles vão lá, a gente vai também batalhar para poder conseguir os três pontos. É esse o zagueiro, o bom zagueiro da equipe do Pinheiro, é o Paulinho, aliás, o Galvão, aqui falando ao microfone da 1290, aqui tentar ouvir mais jogadores, o Kleber, Kleber, aqui mais uma vez, aqui uma palavra aí com a gente, Kleber, é o Kleber Pereira, Kleber, você tentou fazer ali a lei do ex, mas hoje não deu, né? É, eu tentei fazer um gol, ajudar a minha equipe aí do Pinheiro, mas, infelizmente, ali o goleiro do Marcos foi muito feliz ali, conseguiu evitar, mas, a gente vai continuar trabalhando, e vai em busca aí dessa classificação. É um bom passo aí para conseguir a classificação contra o São José na próxima rodada, já que o Pinheiro vai jogar em casa? É, a gente sabe que agora não depende só da gente, mas a gente vai trabalhar firme, vai trabalhar para vencer o jogo, e acredito que se for da vontade de Deus, a gente vai conseguir a classificação lá dentro de casa. Desejamos sorte aí para a equipe do Pinheiro, mais precisamente aí o grande Kleber Pereira, aqui falando com a gente, agora vamos à entrevista coletiva com o técnico Zé Augusto, aqui falando ao microfone da 1290. 9 pontos logo para ser primeiro colocado, acho que foi uma ansiedade muito grande do grupo, é um grupo novo, né, e a gente não conseguiu fazer os gols, isso tem dias que vai ser assim mesmo, o importante também é que a gente criou essa oportunidade, mas também tem que saber que a gente tem que trabalhar para que a gente possa fazer os gols, não fizemos, isso é um critério que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que ver também que nos jogos anteriores a gente conseguiu fazer os gols, faz parte do futebol, faz parte um dia que a bola não quer entrar, agora tem tranquilidade, trabalhar, vamos ver como termina a rodada, vamos ver como a gente chega no clássico contra o Sampaio, se chega em primeiro, se chega em segundo, o importante, a maior importância disso que nós queríamos era chegar de novo, chegamos, estamos no mata-mata, não queríamos ficar pelo meio do caminho, isso que é mais importante nesse momento agora, e no mata-mata, é outro campeonato, e vamos trabalhar para isso. Então a ansiedade foi o fator decisivo nesse jogo de hoje, Zé? Eu acho que sim, só dando na verdade, mas a gente sabe que, a gente conhece nossos atletas há algum tempo, trabalhamos com eles, eu acho que o próprio Fabrício foi ansioso demais nas finalizações, bola para dominar, para depois chutar, chutou logo de primeira, errou, a gente não conseguiu cruzar, os cruzamentos chegamos muito no fundo, tivemos muitas chances no primeiro tempo, algumas faltas de frontal, acho que tomamos a decisão de bater errada, falei isso com o Jorge, acho que o campo estava liso, era de outra maneira, mas, cara, a gente já fez muito até aqui, não vamos crucificar ninguém, vamos recuperar o atestim, não deixar essa bola baixar, porque nós perdemos um monte de gols hoje, e não ganhamos, o importante é que nós conseguimos um ponto, estamos já na semifinal, agora, tem tranquilidade, trabalhar, e ver o que vai acontecer. Próximo compromisso, Zé, contra o Sampaio, o time que tem a melhor campanha até o momento, o que é que já dá para fazer uma estimativa? Ah, cara, é um jogo duro, um jogo da melhor equipe, com o jogo da melhor equipe do campeonato, um jogo com, com a equipe mais bem montada, bem treinada, a gente já viu, isso, contra nós, vimos isso, contra o, no clássico, então, é um jogo difícil, mas nós temos nossas armas, vamos tentar trabalhar dentro das nossas armas que a gente tem, para que a gente possa neutralizar eles, que é muito difícil, a gente sabe disso, a gente sabe disso que é o melhor time da competição, eu acho que é um time de Série B, com jogadores, que até podia estar jogando Série A, como um jogador que a gente acompanha há muito tempo, Pimentinho, Alain Godoy, que a gente vem jogando, então, é uma equipe forte, a equipe favorita do campeonato, isso a gente não, a gente é sabedor disso, mas, é futebol, o futebol a gente já mostrou que a gente pode, conseguimos vencer ele no primeiro turno, e vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem de melhor, e também naquilo que a gente tem de deficiência, para a gente melhorar, para enfrentar o Sampaio. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar, aquele jogo de empate 0x0, diante do Sampaio, onde o Maranhão foi bastante estratégico, tentando segurar, explorar os contra-ataques, levar a partida, a decisão para a cobrança de pênalti, onde o Maranhão acabou sendo mais eficiente, isso pode ser uma nova, a mesma estratégia usada, também nessa próxima partida, Alain? Pode ser sim, né, até porque o Sampaio, se a gente der campo para eles, se a gente sair para marcar muito em cima, a gente tem muita personalidade de jogar, o time roda muito bem, com o Nádio, com o Pimentinha, e com o volante lá, que eu não lembro o nome dele, o primeiro volante, muito bom jogador também, é um time que tem a posse, time que gosta da posse de bola, muito difícil marcar o Sampaio, para o nosso nível aqui, ele está muito acima, então, a gente tem que montar a estratégia, para segurar eles, eu acho que, nesse momento, a gente vai ter que estudar o adversário muito, a gente sabe que eles estão classificados também, não sabe bem como é que eles vêm, a gente tem muitos jogos para fazer, na Copa do Nordeste, o mais importante é que a gente sai para um clássico classificado, sai para um clássico, que a gente pode também buscar um empate, um pontozinho para terminar em primeiro, vamos esperar a rodada de quinta-feira, que é a mais importante do Barra do Corda, vamos ver o que vai acontecer, mas, agora, nesse momento, a gente está feliz também, porque conseguimos classificar de novo para a semifinal. Agradecemos, então, o técnico Zé Augusto, falando desse empate, hoje, do Mark, diante da equipe do Pinheiro, pelo placar de 0x0, segundo ele, ele acabou ali, resumidamente falando, que o que caracterizou, foi justamente a ansiedade, é dos seus atletas, ele citou, inclusive, ali o Fabrício, que foi muito ansioso, na conclusão das jogadas, então, ele falou exatamente aí, desse empate, e já, já deu uma pitadinha, do que pode ser o jogo, contra a equipe, do Sampaio, pela próxima rodada, aqui, aproveitar também, Roberto, para ouvir o técnico do Pinheiro, Wesley Edson, aqui, conversando com o seu jogador, está a falar com a gente aí, e aí, professor, satisfeito com o resultado, já que esse empate, deixa a equipe, mais vivo do que nunca, na briga, até porque tem um jogo, pela última rodada, contra o São José, onde o Pinheiro, vai precisar somente de si, fazer o dever de casa, para poder avançar, para a próxima fase, estão satisfeitos com o resultado? Parcialmente, né, porque a gente veio, para buscar a vitória, o PAC joga, buscando vencer as partidas, mas esse ponto, é muito valioso para nós, para que a gente possa pegar, voltar, se concentrar no campeonato, para que a gente possa vencer, o São José em casa, e buscar essa classificação. Então, Pinheiro, agora, três jogos disputados, nesse segundo turno, uma vitória, diante do moto da estreia, uma derrota, para a equipe do Cordino, e agora, o empate, então, três resultados, praticamente distintos, o que é que dá, para projetar esse jogo, contra o São José, professor? É, bem que você falou, é lógica, do putemão, vitória, derrota, empate, mas, nesses três jogos, o PAC buscou sempre vencer, as partidas, e agora, é focar na vitória, né, pensar, para que o PAC possa, seguir o caminho, em uma semifinal. Ok, agradecemos aí, o técnico, Wesley Edson, também falando, algo que é o microfone, da 1290, então, com esse resultado, é que o Maranhão segue, na primeira colocação, do seu grupo, grupo B, com quatro, aliás, com sete pontos conquistados, em contrapartida, a equipe do Pinheiro, aí, avança, mais o pontinho, é, alcança a segunda colocação, estava na terceira colocação, perdia para o IAP, no critério, de desempate, agora, com esse ponto, e, portanto, está mais vivo do que nunca, dessa vez, na segunda colocação, do seu grupo, o time, ainda terá, o jogo, pela última rodada, partida que vai acontecer, no próximo dia 25, lá na Baixada Baranhense, contra a equipe, do São José, inclusive, já se fala, ainda não há, uma confirmação, da equipe, mas, se fala, aí, há conversas de bastidores, que o São José, não iria, para essa partida, diante do Pinheiro, no dia 25, deste mês, vamos acompanhar, as coisas, vamos ver o que vai acontecer, para saber, se realmente, a equipe vai, ou não, para esse confronto, diante da equipe, do Pinheiro, então é isso, aqui, encerramos, aqui, o nosso trabalho, aqui, do campo de jogo, voltamos, a cabine, Rony Moreira, cabine 1290, com ele, o narrador, de todas as torcidas, como é, que é o nome dele? Valeu, isso, portanto, meus amigos, movimentação, da reportagem, da sua rádio, Timbira, com, o Jauber Pereira, trazendo todos os detalhes, no encerramento, dessa partida, aqui, no estádio municipal, Neusino Santos, fálido, pela terceira rodada, segundo turno, do campeonato, maranhense, zero para a equipe, do Maranhão, zero para a equipe, do Pinheiro, Atlético Clube, é isso aí, vamos juntos, em cima de, 21 horas e 11 minutos, vai começar, o tempo extra, onde você, vai conhecer, quem foi o destaque, do jogo, pior em campo, e os comentários, intermediários, do bola de ouro, Edivan Fonseca, analisando, como viu, como observou, essa partida, de hoje, válida pelo campeonato, maranhense, de futebol, vamos então, anunciando, aqui, nas ondas do rádio, pela Timira, vê aí o tempo extra, com o comando, dele, o repórter, que chega primeiro, nova 1290, é mais emoção, no esporte, a Timira, apresenta, tempo extra, se a bola parou de enrolar no campo, na rádio Timira, ela continua em jogo, começa agora, tempo extra, a prorrogação, da nossa jornada esportiva, tempo extra, São nove horas e mais doze minutos, da noite desta terça-feira, e você, amigo ouvinte da rádio Timira, acompanhou ainda há pouco, na narração do grande Roberto Ramos, as emoções de Maranhão e Pinheiro, que empataram por zero a zero, agora vamos, na análise da nossa equipe, saber quem foi aquele, que se destacou na partida, e também, o que será escolhido, como o pior em campo, para a votação do melhor em campo, vamos acionar o nosso, comentarista, bola de ouro, Edivan Fonseca, na sua análise, quem foi o destaque, Edivan, na partida de hoje? Destaque do jogo, Noel, para você, boa noite, boa noite, nesse, jogo extra, olha, foi um jogo, muito, pegado, algumas faltas, picotado mesmo, pelo fato, de, o Pinheiro, ter vindo aqui, para o, Miozinho Santos, para jogar por uma bola, e teve, essa bola, a sua disposição, naquela jogada, naquela jogada, enfiada, pelo Neto, entre, os beques do Maranhão, que, o, o Chulapa, acabou, chutando em cima, do goleiro Moisés, da equipe do Maranhão, foi um jogo, de poucos, destaques, como, se costuma dizer, jogo, de muita, de muita, transpiração, e de pouca, inspiração, de parte, a parte, mas, entre todos, os que atuaram, nessa partida, desse jogo, que teve, alguns lances, até bons, com chutes, de fora da área, com o Pinheiro, levando também, perigo, ao último, reduto, atleticano, eu vou destacar, e vou, apontar, como o melhor, do jogo, o camisa 10, do Pinheiro, o Neto, ele, sozinho, no meio, de campo, do PAC, fez a sua equipe, se defender bem, e partir, o contra-ataque, em determinadas, oportunidades, com, muita, perfeição, até levando, perigo, para, a defesa, atleticana, ele, fez a diferença, o Pinheiro, claro, sentiu, a falta, do Márcio Diogo, seu, mais importante, mais, experiente, jogador, ele, o Márcio Diogo, que, desequilibra, também, qualquer partida, e, é sempre, importante, sem jogar, o Pinheiro, sentiu, realmente, a sua ausência, e, hoje, o Neto, camisa 10, teve, que, se, desdobrar, desdobrar, em campo, para, fazer, o Pinheiro, não ficar, única e, exclusivamente, se, defendendo, fez, uma boa partida, cansou, um pouco, deu, uma parada, no jogo, depois, tomou, o fôlego, e, partiu, para, ajudar, a sua equipe, para, segurar, esse, placar, de 0 a 0, e, tentar, vez por outra, uma bola longa, para, alguém, no ataque, para, o Cléber Pereira, por exemplo, que, ficou, muito, isolado, lá na frente, mas, quando, foi, acionado, deu, trabalho, a defesa, atleticana. Então, o meu voto, para, o destaque, do jogo, vai, para, Neto, do Pinheiro. Neto, camisa 10, do Pinheiro, recebendo, o primeiro voto, como, o melhor em campo, e, na sua visão, Roberto Ramos, quem foi, o destaque do jogo? É, o Edivan tem razão, quando fala que o Neto, foi uma figura, bastante, evoluiu bastante o Neto, jogando dentro de campo, produziu algumas jogadas, e, também, um cara que, aparecia em todo o local, aqui do campo de jogo, correu bem, desenvolveu bem, o seu papel, é o cara que, cria a jogada, bate bem na bola, cobre escanteio, e, e, é um jogador bem diferenciado, né, tem uma boa qualidade de passe, é um cara, que ainda, pode ser, aproveitado, novo ainda, é um talento, que o Pinheiro, se souber bem, aproveitar esse jogador, durante o campeonato, vai tirar proveito, aí, é, dessa, dessa, desse talento, né, do Neto, muito bom realmente, mas o meu voto, ele, ele, ele vai pro goleiro, do, do Pinheiro, o Matheus Artuso, muito bom jogador, viu, arrojado, se não fosse ele aqui, pra sair mesmo, ter o poder de decisão, o Maranhão teria vencido, aí, na pior das hipóteses, pelo placar de 1 a 0, e, no momento que ele foi, exigido, no momento que ele foi exigido, ele correspondeu a expectativa, esse goleiro aí, o Matheus, é uma, uma surpresa muito grata, pelo que eu vi aqui, da, da jogada, alguns lances, que o Maranhão teve ali, de fora da grande área, arriscando, tanto com o Jorge, como também, com o próprio Vander, batendo falta, e ele foi uma figura, destacada, fazendo boas defesas, e agora, por último, com muita coragem, pra fazer a defesa, nos pés do, do atacante da equipe, do Maranhão, Giliard, então, meu voto vai, para o goleiro, Matheus Artuso, da equipe do Pineiro. Então, o voto do Roberto, vai para o goleiro, Matheus, e agora, vamos ver, quem foi o destaque, da partida, na visão do grande, Jalber Pereira, e a sua opinião, Jalber? É, eu vou com o Roberto, viu, embora, concordem com o Edivan, que o Neto, também foi, um jogador de destaque, mas eu vou votar, naquele que, é, defendeu, quando teve que defender, fez cera, quando tinha que fazer cera, não é que o apoie, mas, no futebol, você sabe, que tem que ser, os jogadores, tem que ser estratégicos, então, é, por tudo que fez, dentro, é, do campo de jogo, eu voto, no goleiro, Matheus, Matheus Artuso, da equipe do PAC. Então, o goleiro Matheus, vencendo, não é, dois votos a um, escolhido, o destaque, da partida, e agora, vamos ver, quem foi, o ponto negativo, não é, o pior, do jogo. Começando, pelo bola de ouro, você, Edivan? Olha, Noel, eu não, eu não gostaria, de votar, no atacante, Giliard, do time do Maranhão, para não, parecer, que todo mundo, está torcendo, contra, essa sua volta, ao futebol, atleticano. Mas, é que ele, voltou, completamente, fora dela. Ele, ainda, não apresentou, desde o seu retorno, ao Maranhão, o futebol, que o consagrou, que o fez, ser chamado, de joia, assim, que surgiu, pelo próprio, Maranhão, Atlético Clube. Caiu, de produção, está, parecendo, desambientado, completamente, fora, de forma, e, até que, ele, entrou, hoje, dando, a impressão, de que, poderia, fazer, uma grande partida, entrou, foi dando, logo, aplicando, um chapéu, no adversário. Eu pensei aqui, hoje, vai ser o dia, de Giliard, mas, só que, depois disso, não, então, meu voto, é para Giliard, como, o zero, a esquerda, nessa partida, jogou pouco, e não jogou nada. Portanto, Giliard, jogador do Maranhão, Atlético Clube, recebeu o voto, do grande, Edvan Fonseca, como, o ponto negativo, na partida, de hoje. E, na sua visão, grande, Roberto Ramos? Pois é, o Edvan, tem razão, entrou muito afoito, correndo, assim, um jogador desguiado, né, correndo para um lado, correndo para o outro, ele derrubava o jogador do Pinheiro, e queria bater a falta logo, com muita pressa, né, eu até falei que a pressa é inimiga da perfeição, então, você com a pressa ali, de tentar chegar para fazer uma jogada, acaba, é, perdendo uma chance, é, que a equipe, de repente, poderia criar, e levar vantagem, eu poderia até mesmo, aproveitar a oportunidade, para fazer o gol, e aí, o cara entra, bate a, foito, corre, de, de forma desnecessária, né, e sempre ali, se chocando, com os companheiros, acho que é, a, a, a vontade, né, de tentar fazer o gol, mas não é dessa forma não, ele tem que se colocar bem, na grande área, não tem essa coisa de, de tá vindo buscar o jogo, no caso dele, né, porque, o centroavante é aquele que, é o cara referência ali, principalmente, porque o Maranhão, tinha dois caras de criação, colocou, né, botou o Alexandre, que mais uma vez, entrou bem, é, o, o, o Jorge, não, 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 jogou bacana hoje, não, não gostei, a, da sua produtividade hoje, mas tinha o Capote, que é um cara também, que pode criar ali, e os dois laterais, Era o que era o Franklin, que atuou muito bem no segundo tempo. Ele poderia muito bem ficar lá, no cangoate dos dois zagueiros. Mas não, saía toda hora da grande área, não entrou muito bem. O Giliardi, nesse segundo tempo, no momento que foi exigido, não correspondeu à expectativa do seu futebol. Então, meu voto também vai para o Giliardi como figura negativa do jogo. Cadê o Bagaceira, hein, Jauber? O Bagaceira, mais uma vez, doido para entrar, mas não estou dando oportunidade para ele, viu? Não, mas depois de ter arrebentado em um jogo, não... Fez dois gols, né, irmão? É, fez dois gols, não foi mais utilizado. Isso aí tem até o incentivo do jogador, viu, irmão? Tira, tira, desanima qualquer um ficar no banco sabendo que tem condição de jogar. E era jogo para ele hoje. Portanto, o Giliardi já eleito como o destaque negativo, mas temos ainda o voto do grande Jauber Pereira. Você, Jauber? É, Noel, não tem como não votar no Giliardi, entendeu? O Giliardi está muito abaixo, tem um nível técnico muito abaixo de todos os jogadores que estavam na partida. Ainda parece um pouco pesado. Sabe-se que é um jogador que tem qualidade técnica, já demonstrou isso em algumas oportunidades, mas desde que voltou aí para o Maranhão este ano, ele que estava no exterior, não consegue exatamente ter aquela mesma pegada, não consegue ter aquele mesmo ritmo de jogo. Tem um jogador que está com nível técnico, eu até digo, muito abaixo dos demais jogadores do Marque. Acredito que ele esteja entrando no decorrer dos jogos justamente porque o Maranhão não tem outro centroavante a não ser ele ali para uma possível ausência do Rafael. Está muito abaixo realmente, então não tem como não votar no Giliardi. Então, Giliardi eleito pela equipe 1290 como destaque negativo na partida de hoje e o Matheus é eleito o melhor em campo. Antes da análise do Edivan Fonseca, com o resultado de hoje, a classificação do campeonato maranhense fica da seguinte maneira, no grupo A, Sampaio líder já classificado, tem nove pontos, o Pinheiro na segunda colocação, quatro pontos, sob um ponto o PAC, o terceiro lugar é do IAP com três pontos e o Chapadinha na última colocação ainda não pontuou. No grupo B, o Maranhão com sete pontos já garante a sua classificação. Na segunda colocação, o Cordino tem três pontos, o Moto é o terceiro colocado, perde no critério de desempate, três pontos, o Moto, na última colocação a equipe do São José. Próximos jogos do campeonato maranhense, partidas que vão fechar esta terceira rodada do segundo turno. Amanhã, dia 15, teremos em Tum Tum, Chapadinha e São José e no dia 16, no estádio municipal Niozinho Santos, IAP e Cordino. São os próximos jogos do campeonato maranhense, lembrando que a última rodada desta fase classificatória, todos os jogos acontecendo no dia 25, não é? No sábado, dia 25, teremos no mesmo horário, às 17 horas, Sampaio e Maranhão, no Castelão, IAP e Moto, no Niozinho Santos, Cordino e Chapadinha, no Leandrão, e Pinheiro e São José, no Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. São nove horas e mais vinte e seis minutos, dando um giro pelo placar no país do futebol. Copa do Nordeste, fim de jogo em Campina Grande, na Paraíba, Campinense e CRB ficaram no zero a zero. No Rei Pelé, o CSA vai empatando com o Ferroviário pelo placar de um a um. No Arruda, em Recife, o Santa Cruz vai vencendo o Atlético da Bahia pelo placar de dois a um. Daqui a pouco, às nove e trinta, teremos em Fortaleza, Ceará e Esporte, no Presidente Vargas, no mesmo horário, na Arena Fontenova, em Salvador, Bahia e Fortaleza. Pelo Campeonato Paulista, o Botafogo, de Ribeirão Preto, vai vencendo o São Bento pelo placar de um a zero. E no Paraense, na Curuzu, o Paissandu segue vencendo o Tapajós pelo placar de um a zero. Esses os resultados principais pelo Brasil, o país do futebol. São nove e vinte e sete, a nossa jornada vai até às nove e quarenta e cinco. Vocês ficam agora com o grande Edivan Fonseca, analisando o que foi este empate de hoje entre moto, ou melhor, entre Mac e Pac, por zero a zero, na visão do grande Bola de Ouro. Edivan Fonseca É, eu vou fazer, às vezes, do Noel, os destaques finais do Jalber Pereira, que está aqui com o microfone na mão, doido para falar. Diga aí, Jalber. Noel, o senhor tem alguma coisa contra você? Não, tem a favor, ele já quer para ir embora, viu? Pois é, Edivan, o time do Pinheiro aí com essa... Na verdade, eu vou começar pelo Maranhão, que é o mandante. O Maranhão, com essa vitória, conquistou mais um ponto, aí chega aos sete pontos conquistados, já garante a classificação para a semifinal da competição. Isso porque pode ser... O time do Pinheiro, aliás, o time do IAP tem três pontos, tem apenas um jogo, aliás, tem dois jogos a realizar, o Cordino. Pode ser ultrapassado, mas, mesmo assim, o Maranhão não perderá essa posição. Então, com isso, já está classificado, mas ainda dependerá da última rodada da rodada contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer no próximo dia 25, para definir se será o primeiro ou o segundo colocado do seu grupo. É, o Maranhão, Jalber, pode perder a primeira colocação. É, pode perder a primeira, mas já está classificado, já garante. Já está classificado, já está garantido, com sete pontos. É, vai depender muito do que vai acontecer também no jogo contra a equipe entre o Cordino e também o IAP, que irão se enfrentar na próxima quinta-feira. A depender desse resultado, então, o Maranhão já dá para saber o que é que vai fazer no jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer pela quarta e última rodada, a partida que será realizada no próximo dia 25, no sábado, depois do Carnaval. Já a equipe do Pinheiro, que demonstrou claramente que veio com essa estratégia de segurar o adversário e explorar os contra-ataques. Por pouco, não sai daqui com a vitória, porque teve duas chances claras de marcar, mas consegue um ponto importante. Inclusive, aí, deu para se perceber na visão dos jogadores e também do treinador, o Wesley Edson, que conversou conosco agora há pouco lá no campo de jogo. Então, o time consegue esse ponto importante, chega aos quatro pontos, passa o IAP, o Pinheiro entrou em campo sendo o terceiro colocado, é porque o IAP tinha a mesma pontuação, mas estava melhor nos critérios de saldo de gol. Então, com esse empate, o time da Baixada Maranhense consegue um ponto e passa para a segunda colocação do Grupo A. E agora terá apenas o jogo contra a equipe do São José, jogo que será realizado lá na Princesa da Baixada. Pelo que vem acontecendo durante a competição, é bem provável que o Pinheiro consiga essa vitória, se, portanto, se confirmar, aí certamente também já garante vaga para a próxima fase da competição. As duas equipes aí têm praticamente duas semanas para trabalharem, até porque os jogos irão acontecer na mesma data que será no dia 25. Então, quem não conseguiu resultados positivos, aí terá quase duas semanas para corrigir as possíveis falhas e já irem para essa última rodada com o objetivo a ser alcançado, que é passar para a próxima fase. Edvan. Ok. Quer falar mais alguma coisa nos seus instantes finais na participação no jogo extra, Roberto? É, antes de o Roberto falar aqui, aproveitar para conversar aqui rapidinho aqui com o Alexandre Soares. Alexandre, você já esteve lá na equipe do Juventude, agora está no Pinheiro e fazendo mais um bom trabalho aí na equipe de marketing. É, o que é que... Essa empate aí vem de uma boa hora também, né, Alexandre? Rádio Timbeira, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Timbeira. Então, resultado importante, até porque jogar com o Maranhão, uma equipe que venceu o primeiro turno do Campeonato Maranhense, o Sampaio teve dificuldade, né, perdeu o título do primeiro turno para o Maranhão, mas agora é pensar no São José, no dia 25 de fevereiro, no Costa Rodrigues, desde já chamando a torcida para lotar o nosso caldeirão e, se Deus quiser, sair com a classificação no sábado. Deve ter promoção para esse jogo, Alexandre? Cada jogo do Pinheiro é uma festa, né? Isso é perfil do Alexandre Soares. A gente coloca várias atrações dentro do Costa Rodrigues, desde ações de intervalo, Paredão, com o DJ Beto, lá agitando a Baixada Maranhense. Vai ter muita coisa bacana, inclusive um spoilerzinho, lançamento de um produto que nunca nenhum clube maranhense lançou. Vamos lançar no intervalo dessa partida, mais uma inovação vindo aí da Baixada Maranhense. Eu quero aproveitar também, para de público, fazer uma reclamação. Você poderia também ter feito aquela promoção para a imprensa esportiva aqui do Maranhão, aquela que você fez lá no último jogo do Pinheiro, viu, Roberto? Tinha distribuição de fardo de cerveja, viu, se você não sabe. Pois é. Não é isso, Alexandre? É. Pode ser um pós-jogo, né? Agradecer ao nosso amigo da distribuidora lá da Brama de Pinheiro, que nos forneceu as cervejas. Mas quem sabe, né, o Jalá Pereira? Depois da classificação, se Deus quiser, é o jogo que se resolve em campo. Mas dando tudo certo, a imprensa toda está convidada. Então, Alexandre, viu, o grande Edvan? Muito bem, muito bem, amigos do jogo extra. Amigos da grande jornada esportiva da Timbira, a pioneira. Foi um jogo agradável? Nem tanto. Foi um jogo bonito? Não, não foi um jogo bonito. Foi um jogo pesado? Sim. Foi um jogo pesado, com marcação forte de lado a lado. O Pinheiro veio a São Luís para jogar contra o Maranhão, no Nilzinho Santos, respeitando o que o Bode vem fazendo no atual campeonato, com uma equipe certinha. Mas veio também para jogar por uma bola. E quase que sai daqui, do velho municipal, não apenas com uma bola, mas com duas bolas no primeiro tempo. A equipe do Pinheiro teve as duas melhores oportunidades do jogo inteiro. Oportunidades para marcar. Uma delas claríssima. Que acabou dando a oportunidade do goleiro do Maranhão, Moisés, de novo mostrar serviço. Mostrar que está em grande forma. Uma bola que foi lançada pelo Neto para o Chulapa. Na metade do primeiro tempo. Ele invadiu sozinho na cara do Moisés, chutou e o Moisés defendeu. Numa outra bola, perigosa do time do Pinheiro, num ataque pela esquerda, o Neto foi driblando até perto da linha de fundo e cruzou o rasteiro na direção do Kleber Pereira. E, de novo, o goleiro Moisés fez uma defesa extraordinária. Saltou de encontro a bola que ia se oferecer para o Kleber Pereira botar para o fundo do gol. Foram essas, na etapa inicial, as duas grandes oportunidades do jogo. Ambas a favor do representante da Baixada, que fez um jogo mais defensivo durante boa parte, boa parte do tempo. Na fase inicial e, principalmente, na etapa complementar. O Maranhão não apressou o jogo. Não jogou com inteligência. O Maranhão, ao invés de tocar essa bola, tentar abrir a defesa fechadinha do Pinheiro pelas laterais do campo, o Maranhão abusou em atacar pelo meio. Insistiu muito. E, quando não viu a brecha para uma tabela, para um lançamento curto, a fim de o meio de campo encontrar alguém do ataque bem posicionado para fugir da marcação, o Maranhão optou pelo chute de fora da área. Chute, na grande maioria das vezes, com o finalizador maquiano desequilibrado, sem levar nenhum susto para o goleiro do time do Pinheiro, o Matheus Artuso, que, a rigor, não fez nenhuma grande defesa durante os 90 minutos e mais os minutos que o árbitro deu como acréscimos. Na verdade, o goleiro do Pinheiro fez apenas intervenções. Bolas cruzadas pelo alto, com a estatura que tem, sempre se antecipando, tirando essa bola da pequena área do time do Pinheiro. O Maranhão não teve, com certeza, sem medo de errar, nenhuma grande oportunidade para fazer. Nenhuma oportunidade clara de gol. O time atleticano abusou de tocar essa bola de forma improdutiva e de fugir. que não encarou de maneira nenhuma a forte marcação do Pinheiro, que se fechou ali na entrada da área e teve o seu trabalho, o time pinheirense facilitado, pelo fato de o Maranhão ter concentrado muito os seus ataques, pelo meio, tentando pelo meio e não obtendo êxito. Esbarrando na boa postura, na marcação fortíssima do time do Pinheiro. O técnico Zé Augusto, depois do 0x0 no primeiro tempo, não gostou, certamente, da atuação do seu time, nem poderia gostar. Ele voltou com a mesma formação para o segundo tempo, na expectativa de o Maranhão colocar mais fogo na partida, atacar com mais rapidez. A fórmula, volto a dizer, para vencer uma retranca, uma boa marcação ali no meio, é atacar pelas pontas. É fazer a jogada fluir com o apoio dos dois laterais. O Maranhão tem dois laterais que aparecem bem nessa jogada de apoio. O Franklin pela direita e o Gabriel Fontes pela esquerda. O Gabriel Fontes, muito bem marcado, pela esquerda, teve poucas chances de apoiar. O jogo ficou muito mais pela direita com o Franklin, só que o Franklin, ele tem um defeito muito grande. Ele aparece bem, aparece no espaço vazio, se oferece para a jogada ofensiva pelo lado direito do ataque atleticano, mas é horrível na hora do cruzamento na direção da área. E o Maranhão, no cruzamento errado do Franklin, perde algumas chances de encontrar a defesa mal posicionada, ainda voltando para marcar, porque a bola é alçada além da grande área do time adversário. Esse é o defeito do Franklin, mas é um bom jogador, apoia, apoia, aparece para jogar, dá a chance até de fazer um dois com quem cai ali pela direita, no caso, o Fabrício, que hoje o Camisa 11 não foi aquele mesmo jogador rápido, insinuante, partindo para cima da marcação adversária, como tem sido ao longo do atual campeonato. Não foi o Fabrício, aquele jogador inteligente, driblador, indo para cima da marcação, se livrando dela e até criando oportunidades para ele mesmo concluir. Hoje, aceitou a marcação ferrenha da defesa do time do Pinheiro. O Maranhão, com o Zé Augusto, fez algumas modificações, ele insistiu muito com dois volantes de contenção, com o Wander e também com o Cavi, não havia muita necessidade disso, ele poderia ter abdicado de um deles e voltado com uma formação mais ofensiva para a etapa complementar. Ele custou muito a observar esse detalhe e só tirou o Cavi, faltando 15 minutos para terminar o segundo tempo. Aumentou o poder de fogo, ele colocou o Pablo, que é um jogador que combate, mas que também ataca, também apoia no jogo ofensivo. Nas outras alterações, mesmo quando o Jorge pediu para sair, aos 25 minutos do segundo tempo, sentindo uma fisgada, sentindo um problema, um problema de contusão, o Alexandre entrou, Alexandre é um jogador de meio campo, que toca bem a bola, mas que também chuta, chuta bem de fora da área. Hoje, entretanto, ele, quando entrou, não arriscou muito essa finalização para surpreender o goleiro rival. Então, não deu muito certo a mexida, a saída do Jorge para a entrada do Alexandre. Também saiu o Rafael, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Algo em torno de 18, 20 minutos, para terminar a etapa complementar. Entrou o Giliard, que passou todo o tempo no banco, curtindo a reserva, olhando o time do Pinheiro se defender. O Giliard entrou até com muita pressa. E na sua primeira participação no jogo, ele deu um chapéu no adversário, fazendo uma jogada bonita. E todo mundo na arquibancada chegou a pensar, hoje vai ser o dia do Giliard. Só que ele não conseguiu mais uma vez ser aquele Giliard de antigamente, de quando despontou no ataque do Maranhão, quando foi revelado pelo Maranhão, foi apontado como a joia atleticana, com um senso de ataque muito apurado, fazendo gols. Ele voltou ao time atleticano agora e não conseguiu ainda ser aquele jogador que a torcida espera dele nesse seu retorno para vestir a camisa atleticana. Então, não deram certo a tentativa do Zé Augusto com as mexidas que fez no time do Maranhão na etapa complementar. E muito estranho que o Bagaceira, que entrou em um jogo que estava difícil para o Maranhão contra o Chapadinha, fez dois gols, atuando muito bem e até sendo escolhido naquela oportunidade, mesmo tendo jogado pouco, o melhor, o destaque daquela contenda que o Maranhão fez contra o Chapadinha. De novo, o Bagaceira não foi utilizado, ficou no banco. Entrou o Capote, que não apresentou absolutamente nada, o Giliardi já falei, o Alexandre também entrou, não mudou muito ali no meio de campo do Maranhão, o Cavi saiu para a entrada do Pablo, não resolveu, o Leone lá na zaga pediu para sair, porque já tinha um cartão amarelo e o Pinheiro de vez em quando aprontava uma no contra-ataque para cima da defesa atleticana e ele, no afã de não deixar o Pinheiro chegar ao gol do Macão, ele pediu para sair, o Zé Augusto tirou, na verdade, e colocou no seu lugar o Denilson. Foi uma coisa por outra, seis por meia dúzia, não alterou em absolutamente nada. Além de tudo isso, achei que o Maranhão no jogo insistiu bastante com a jogada aérea, na bola parada, nos escanteios, mandando para frente, o Maicon um zagueiro alto, o Leone que é o mais alto deles, como o Roberto Ramos sempre fala, as duas torres gêmeas do Maranhão Atlético Clube, mas a defesa do Pinheiro também é alta, se posicionou bem, e o goleiro Matheus, ele não esperou muito a zaga atuar. Na hora do cruzamento, ele não esperou pelo Rogério, não esperou pelo Galvão, e sempre, e sempre, de olho vivo, saía de encontro a bola para tirar o perigo que rondava o último reduto da equipe da Baixada. O Pinheiro hoje não contou com Márcio Diogo, o seu principal jogador, o seu mais experiente jogador, no departamento médico, não pôde atuar, e sobrecarregou na criatividade do time do Pinheiro, o camisa de número 10, o Neto, que se desdobrou, que se desdobrou, tentou fazer o Pinheiro jogar, mas uma andorinha só não faz verão. Então, o resultado de 0x0 acabou sendo um resultado justo para o que os dois times apresentaram na partida de hoje. É isso aí, arbitragem boa, sem problema, público fraco, é isso aí. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima! Tempo Extra